E aí, Lucil, seja bem-vindo. Olha o do Niel aí, ó. Olá, Val. Claro que você falou. Como vocês estão? Eu ainda tenho que acostumar dando boa tarde pra galera. Salve, salve, Gutiendo, Camila Santana. Oi, Camila, tudo bem? Bernardo Alves. Oi, Aline, a linda. É, Manalisa. Ontem eu fiquei empacado em uma parte e agora eu tô com medinho de não conseguir passar. Então vamos fazer um treinamento. Legend... É, Lendas Nunca Morrem. É, Lendas Nunca Morrem, né, Aninha? Só salve, Gabriel... Gabriel Lucas. E aí, como vocês estão, galera? Estão prontos? Não sei se eu tirei salve, Gutendo. Salve, salve. Beleza. Galera, eu acho que o Lutz tá de volta, eu acho. E aí, Liz, tudo bem? Sua lindona... Estamos prontos? Será? Vocês estão prontos mesmo? Como assim? Não retrata a mensagem não, Val? Mais que pronta. Vamos ver. Eu não sei se eu estou pronto. Nossa. E aí, João Henrique, boa tarde. Eu não estou pronto. Legend... Tá tenso, galera. A noite vai ter mais. Mas a gente abre lá. Eu não sei se vai ser uma cela ou vai ser eu. Mas provavelmente vai ser eu, galera. Respirando fundo aqui. Não. Não é normal, querido. E aí, Danilo. Salve, salve. Seja bem-vindo. Danilo Clash. Salve, Tongue. Como diz o Leon. É o nosso... Será? Meu sofrimento? Nossa, Val. Não sei se... Ontem... Eu parei numa parte muito tensa. Eu tenho que dar uns pulinhos muito... Muito calculados. É um... A gente tem que dar só um toquezinho no controle e meu dedo é meio... Pesado. Não vai. Bora. Agora... Respire. E... Só vamos. Agora posso aumentar pouco o som aqui do jogo. Galera, a gente para aqui na... Na fase terrível. Nessa parte... Yash Heaven. Segunda parte de Yash Heaven. Galera, vai ser muito tenso isso. Espero que vocês estejam preparados. O que? O que? Você está acompanhando o Coringão? Coringão. Como assim, Marvel? Bora. O YouTube ainda está trabalhando o vídeo. Val. E aí, Larifa. Salve para Stark. Vamos lá, Robin. Vamos lá. Let's go. Nossa, eu tô finalmente notificando aí, sim, Marcos. Cara, isso aqui é cebola muito troll. E aí, GamerBR, seja bem-vindo. Então tá, que eu não entendo isso. É que ontem a carga horária do YouTube foi alta, então provavelmente o YouTube ainda tá trabalhando com o nosso vídeo. É Kaizo, galera. Ai, caralho. E aí, Bolinho, tudo bem? O Uriva sempre chega assim, galera. Deixa ele ser feliz. Olá, Josiana, tudo bem? Boa tarde. A Josiana é a Josi? Será? Progress. Nessa hack não, também. Dificilmente em outras também. Nossa, tem que acertar o... É, jeito bem amigável. Ontem acompanhei até quase três da manhã. É, certo. Tá terrível. E olha que essa parte não é a mais difícil. Agora. Polinho, Polinho. Galera, tá chegando os loots já. Já aparece. Ah, o Vitão já tá aí. Tamo junto, Vitão. Polinho mais doente. Um, dois, três. App Amino. Não, não conheço. O nome dessa fase é Paraíso dos Yoshas, galera. Ai, esse pulo doente. É muito difícil. É sobre o que esse app? Ainda tô nessa, Rony. Cara, eu vou ser o primeiro brasileiro a gerar essa hack. Ah, aplicativo de comunidades, que legal. Meu Deus. Baita desafio isso aqui, galera. O pior de tudo é aquele pulinho. Isso aqui nem é tanto. Puro, gente. E aí, Vitão. Beleza? Estamos tendo progressos, pequenos progressos já de hoje. Ah, que legal Eu vou verificar como funciona esse aplicativo Mas foi legal, a gente queria sim Ah, cara, conseguiu ver a cidade só Não deu E aí, Leandro? Seja bem-vindo Leandro Essa foto do Nanatsu no Taizai? Show Fazer a live mais tarde? Eu vou, sim É que ontem já fiquei bastante tempo nela, Rony Só tô falhando naquele pulo Que o pulo tem que ser muito bem feito Bora Tem que ser muito, mas muito bem executado aquele pulinho É o Meriodas, exatamente Olha, Josane, assiste anime Também um anime de baita sucesso, Nanatsu no Taizai Vamos assistir Vamos assistir Val Ah, Boku no Hero E aí, Leandro Beleza? Ah, Yannigama, boa tarde Tudo bem? Ah, só dar boa noite Pra alguém, por engano É porque eu só abro a live à noite E às vezes eu tô acostumado a dar boa noite A pessoa já vai pensar que eu moro no Japão Mas eu não moro no Japão, galera Nossa, que pulinho É o Meriodas? Ah, essa é a Rony E aí, Gabriel, tranquilo? Cara, eu quero passar dessa parte Tudo que eu mais quero hoje É assim eu não vou passar, lógico Ah, eu também não sou muito fã de futebol, não Opa, Vitão, obrigado pelas loutes, cara Pelo like também Tudo ótimo, Hayane E você, como passa? Let's go Ai Mentira Aí, brincou Por isso eu acho que é mais sacrifício Por aí, Josi Mas o objetivo desse Osh É É o sacrifício Pulou maroto Ah, ele Na hora que eu preciso dar um pulinho daqueles, ele não dá Sei lá o que aconteceu Hey, Baka Bora lá Bora, Caio Olá, Tata Tudo bem? Salve, salve, Super Mario Cuida de mim hoje Bora lá Bora lá cuidar de você Tentar Quase que eu consegui Tentar Eu acho que ele não quer ir pelo cano hoje, não Amor E aí, Luca, beleza? É a forma de tratamento, ó Sayori Não que eu tenho namorada. Bracinhos de faro. É, tá quente. Hoje tá quente. Bora. Olha a Jose aí também. E eu acho que é essa aqui. É a mais difícil. Ai, não faz isso, Mario. E aí, Midi, tudo bem? Mano, eu nunca senti isso. Sei lá, também. É, Jose. Infelizmente, esse Mario. E essa LOL. Galera, se eu não dei salve não é porque eu estou ignorando. Às vezes é porque são muitas mensagens. Esse pulo é chato. Mas esse é mais chato ainda. É, Valve. Valve! Valeu, Salon. Muito obrigado, cara. Olha, o Jose mandou, eu acredito. Obrigado, Josi. Obrigado, Pelotes. Eu passo por cima. Pretendo sim, Tua mãe. Pretendo gravar Mario Maker sim. Caramba, eu pensei que eu já ia começar correndo. Nem pra começar aqui, né? Eu tenho que entrar pelo cano. Eu também quero passar o águia. Eu também quero passar o águia. Eu vou ver o filme. Filme Koin no Katachi. Pra ver quem... Ah... O LUD está funcionando, Midi. Aparentemente está. É, Valve. Ah, gente progresso. Nossa, eu tô com o dedinho aqui. Nervoso. Desafios terríveis, né, Josi? Falta... E os meus cálculos, depois dessa fase, faltam duas. Respira. O filho do Luka. E aí? E aí? Pulo. Pulo. Mas galera, é tão simples. É só pulo. Ai, cara. Nem pra... É, Marca-o. Beleza? Marca-os. Tonado. Beleza? Vão pula. Olá, Pris. Obrigado pelo likezinho. Fica aí, não sai não. Progresso. Ai, cara. Progresso. Progresso. Beleza. Gratio cita. Buenas tardes. Saludos. Meio participar do local. Então, Val, não tem ninguém hoje. Só a noite, provavelmente. E levou o trono de Pwib. E levou o trono de Pwib. E levou o trono de Pwib. É, cara. Bora. Tem que passar de qualquer jeito isso aqui. Tá doente. Esses perfis são terríveis. É, daqui, Donald. Ninguém falou que ia ser fácil. Isso aqui é um baita desafio. E aí, máquina mortífera. Pode falar, Val. Ai, my god. God bless. A Pris gosta de panda. Fofinha. Cara, quem criou essa hack aqui merece muita coisa. Muitos xingamentos. Uma morte bem sofrida. O que vocês acham? Tô louco, Josi. Não faça isso. Morreu. E aí, Bernardo Sonic. Estou bem... Imagina o que se passa na cabeça de alguém que faz uma coisa dessas aqui. Não ganha velocidade, Mario. O que está acontecendo. Progress, progress. Galera, mandem loots, quem quiser algum assunto, se tiver sem assunto para mandar, manda coisas sobre cantadas, ou fica à vontade, galera. Técnica ninja. Técnica ninja, é. Cara, é uma boa hack, mas a dificuldade dela está além de muitas que eu já joguei. E a qualidade da hack é boa. E a qualidade da hack é boa. Se só fosse muito difícil, não ia ter graça. Mas... Teve uma hack não me interesse. E se não me interesse muito, eu desistir dela. Há dois dias atrás eu fui iniciar uma live. Fiquei duas horas em uma fase e não... Não sei lá. Não vi muita... Não, não, não. Como fala? Às vezes pode agradar alguém, mas... Eu não achei tão criativa. Essa aqui é criativa, ó. Que a gente tem que ir com velocidade máxima. A gente tem que ir com velocidade máxima. Ah, não faz isso. Opa. Continua sendo eu, mas sendo meu nome em foto. Ah, josé. Não faz isso não. Beleza. E aí, push. Salve, salve, estilo. cara, essa fase aqui é muito dinâmica, eu gosto de só fazer as coisas rápidas, e eu sou um pouco lento. Jogo sem alma e sem coração. Ele quer passar por cima do cacho. Crão, crão, crão. Eu vou verificar se a hacke é boa. Embora eu jogue Kaiso, tem algumas hacke que a dificuldade também é alta, mesmo sendo... É, eu errei feio, Val. Mesmo a hacke sendo very hard ou hard, a gente ainda sofre. E aí, generalização, obrigado pela inscrição. Eu acho que você respirei alguma pessoa para fazer as minhas lives. Hum... Eu acho que não. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Soltei muito antes. Soltei muito antes do casco. Eu não cheguei a ser casa, não tenho classificação, mas é mais ou menos nível da jump. O... O Salomão falou que o nível da 6 é mais difícil que a jump. Não sei o que falaram aqui no loot, então quero comida. Nós queremos. Midi. JV Midi. Cara, se for recomendação sua e se for boa mesmo, se você acha que é ótimo, a gente traz sim. É, Caio, eu tinha que ter esperado um pouco mais. Se eu tenho canal na Twitch? Não. Não tenho. Aliás, a gente tem, só que eu não transmito na Twitch. Até agora a Twitch não me agrada. Sei lá, galera. A qualidade de live do YouTube é melhor, galera. Se eu quiser eu consigo transmitir em 4K esse Mario. Já na Twitch a gente só consegue 720p. Oiê, Horlão! Gosta das minhas lives? Valeu, cara. Muito obrigado. Ai, não faz isso, Mario. Só sabendo lidar com algumas coisas. Anonimato é a melhor opção. Como assim, Joso? Tem gente salkeando? Tipo, no celular, independente da resolução, acima de 420p tá ótimo, Val. Se vocês forem assistindo uma TV ou se você tem um monitor que é Full HD, aqui libera qualidade até Full HD, se vocês quiserem. Galera, eu tô sentindo que eu tô quase lá. E aí? Coelhinho que bate, bate... É? O quê? Não é coelhinho? Sei lá qual que é a música agora. Minha infância foi corrompida. Deu a tela azul. Não sei o que lá que já bateu. Tá pra fazer 8K no YouTube. Tá em... Tá em beta? Aí vai faltar internet. Só internet pra mim, pra transmitir 8K. Acho que eu consigo até 4K, sem problema. E aí, sacrifício da Rigo! Seria bem-vindo, ó. No caso, eu deixei habilitada a opção Full HD só aqui. 1080p. Coelhinho que bate... Sei lá o que é. Agora já era a minha memória. Olá, Mi! Cara, essa parte é muito doentia. E é por isso que eu gosto dela. Mentira, eu não gosto não. Tá tenso. Tem que dar só um toquezinho no controle. Se eu dar um toque um pouco mais forte, já era. E aí, games ao vivo? É pirulito... Josiana... É pirulito que bate... Bate! Pirulito que já bateu... É... Coelhinho que bate... Deu tela azul aqui. Eu misturei... Vários... Vários contos. E aí, ga! O Markner! Que modo é esse? Esse aqui é o modo Kaizo. Aquele modo que qualquer erro é uma morte. Tudo... A maioria das... Como fala? Das... Das mariotagens aqui... É feito no pixel. Se eu errar, já era. E aí, Vanessa! Tudo bem? Ai, a Vanessa... Acho que ela vem na cal. Vocês querem que a Vanessa venha? Mario... E aí, youtuber bugado! Beleza? Vamos ver... Só vem, Vanessa! Desenimo não que uma hora dá certo! Bernardo, vai dar certo! Tô... Tô... Vendo que vai! Calma aí... Bora lá! Oh! Quase pegar aí! Geralmente, quando eu falo que eu escapei de uma parte... Mortífera... No segundo pixel eu morro. Então... Tem que ficar quieto. Nossa, que defesa! Vamos! Ele perde velocidade! Manda outro loot! Mid! A cada 15 minutos só! Ligando? Como assim ligando? Como assim, Vanessa? Nossa, ela comendo maçã! Acho que ficou alguma coisa... Alguma casquinha no dente! Não, Mario! Não é assim! Tá tudo errado! Bora! Oi! E aí? E aí? Você tá me vendo? Tô pulando! Tô pulando de alegria com essa fase! Nossa! Tô tão ruim assim! É difícil! Pois é! Essa legião... Sofre! Vem! Só vem, Josi! Se salvar o que quiser também! Ah, mas pelo menos você tá conseguindo passar a primeira parte! Só aquela segunda que tá... Puro! É a última! Eu tô... Tá tendo muitas evoluções, galera! Cês... Cês vão acreditar! De ontem pra hoje... Parece que é o... Que eu acordei com o instinto superior! Opa! Boa noite! Miki! Como está? Dá sim! Tem que... Não dá, Val! Ai... Amarelo! Eu tô errando! Eu tô entrando em choque naquela hora! Tá vendo que eu tô quase conseguindo! Aquela do... Aquela do... Que tem que fazer o... Show de up no ar? É! Eu queria deixar o casco remimando pra todo lado! Tem que remimbar o casco e rezar pra que o Mario bata com a bundinha nele! Reza! Bora! Mario! Police! Au! Era o contador de mortos! Se tivesse contador, ele ia ter mais de 8 mil já, Josi! É que depende muito do... Do jogo! Tem jogos que tem contador, outros não tem! Também tô sentindo falta do contador, Josi! Não pulou! A melhor live! Valeu, Juliano! Muito obrigado pelotes! Uma música! A melhor live! Tan tan tan! Daqui a pouco eu começo a falar, Siliano! E Isaac! Que a força do passar de flunga seja comigo! E Isaac! Boa noite! Se lançar Dragon Ball Legends, você pretende trazê-lo! Então, Val! É que eu não sou... Eu já tentei jogar alguns jogos de luta... Ao estilo Dragon Ball, só que... Eu não sou muito bom, não! Já tentei... Cabe o Zodíaco! Aquele... Alma do soldado, mas... Não é muito fã, não! Não tive boas experiências, não! Se fosse passar de flunga, né, Josi? Ei, Marcelo! Ei, Marcelo! Boa noite! Boa noite? Como assim? É... Aqui é noite, né? Já tá de noite aí? Sim! Meu Deus! Já escureceu! Tem que morrer onde? No interior do rio! No rio? Sim! Rio de Janeiro! No rio é meio escuro mesmo! Depende da profundidade, né? Ai, é! Olha assim! Aquela que você mandou mensagem tava dormindo! Tô louco! Nossa! Tá louco, eu... Cadáquio dinossauro não é difícil, não! Eu continuei funcionando! Sério? Mas só dorme, hein! Você já fez algum exame de sangue? Às vezes você tá com diabetes! Nossa! Dormi só 8 horas... Só? Por noite! Vou ter que atingir a meta de 10 horas! Aí eu fui, hein! Quando é umas 4 e pouco eu dormi! Que a gente ficou até tardão! Eu só almocei mesmo! Marcelo, tá aí? Marcelo tá! E aí, Goku Gamer! Olha o sacrifício da Rigoi! Como eu não fico com raiva? É porque eu... Porque eu sei que vai dar certo uma hora! Tenho fé! Fé! E aí, Goku Gamer! Cara, que difícil! Ficou muito! Pudia ser só um pulo doente! Não dois pulos doentes! Esses dois pulos doentes diminui a... A chance de acerto em... Um... Pra mim, 25%! Como se eu fico com raiva, tá difícil O LUTADOR Nossa, gente O LUTADOR Vambora 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 Minhas dedinhas My fingers Minhas dedinhas Estão amassados Joga isso aqui, Marcel Recomendados Ai, meu Deus Não Quase Sei lá, de alguma forma eu quase consegui fazer uma coisa incrível Eu era pra ter caído ali, só que parece que tem outra saída Progressa, nunca tinha feito isso GG Nossa, quase que eu consigo passar Tem duas saídas nessa hack No Natal você passa Nossa, eu vou fugir Isso aí que é Que é autoestima Onde você baixa essas hacks Tem um site chamado SMW Central, galera Inclusive Quem quer essa hack tem Tem nossa blog Vai no cano vermelho Cano vermelho O meu objetivo era esse Eu jogar isso Será isso Então, Marcel, se eu tô conseguindo Qualquer um Qualquer um Mortal consegue E Math Newby Math Newby Math Aqui já é noite Consegue sim Consegue sim Se eu consigo Qualquer pessoa no mundo é capaz Só que Nenhuma pessoa do mundo tem a paciência que você tem É só ter paciência É, só paciência Só Pássimo Ai, cara Que loucura Joga Mauro Tô jogando você, cara Jogando você na vala Não porque eu quero Não é por opção, não Ah, Marcel, eu vim de jogar a Kaizu 1 primeiro Vixi, errou Cara, a Kaizu 1 tá bem mais fácil do que esse aqui Tá doenteio Até eu aprendi a pular do Yoshi Foi quase duas horas de live ontem Vou dar esses pulinhos do Yoshi Você vai bater o recorde de 12 horas na mesma fase? Então Sei lá Eu tô fazendo os cálculos de cabeça Acho que a fase passada fica umas 10 horas Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Ele tá dentro de casa Aí fechou as cortinas tudo assim, sabe? Pra não pegar a luz do sol Só vão pirinho É bem difícil ver eu bravo Toda vez que eu termino a live eu tenho que quebrar alguma coisa Tô zoando Pra descontar a raiva Respire Cada vez que eu termino a live é um copo que vai embora E aí, game é de verdade Eu sou um game é de mentirinha Ah tá E lá vamos nós Deixa eu beber água Água? Vem água É, Matheus Leandro Alexandre Beleza, obrigado pela inscrição, Leandro Quem tá inscribendo, esquece de ativar o ceninho O que é o Wendell? O Wendell? O Wendell Bezerra Será que é o... Eu acho que ele é o... É o Goku É o dublador do Goku Eu suspeito que seja Bora É, nossa, gente Esse lugar tá importante É, né Vai, Mario Boa, Mario Não, Mario Não faz isso É Não, Mario Já tá salvo Olha as mini-rades aí Água Ah, sabia E aí, Val Caramba, deu ruim E pulo doente Mini-rage Como assim? E aí, killer Salve E aí, killer Boa noite Killer pinga Eu sou bom em enrolar Enrolar? Quem que é o dublador Vegeta? Não sei É o Mariner Mario Quem que ele é? Ah, você? Claro Outro Depois dessa hack que eu vou Acho que eu vou estar pronto Jogar aquela Qualquer? Burning Hell Arfredorolo Insetos Insolentes A Vegeta Modo Vegeta Ai, Mario Nossa Ai, Mario Tua mãe Um dos melhores do nacional Ih, killer Ferrou Chegou o Marcelo Será que tem alguém com live do... Será? Chegou o 4 a 0 Será que tem gente que faz live dormindo? Dormindo? É, dormindo Fazendo live mesmo tempo Fazendo live de dormir, tipo É Deve ter Joga Caio 2 Caio Se eu conseguir zerar essa hack A gente tenta Você já jogou Caio 2? Não Ah, não dá Não? Não Parece que eu já vi Não 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 jogou tanta Caio Eu usaria um sem saber como era E vários outros Não, na tentativa e erro Mais erros E aquela Caio Que você ficou agarrado naquele Shell Jump sinistro Você conseguiu passar aquela fase? Shell Jump? Essa aqui Essa aqui é a fase É a hack dos Shell Jumps Então uma aula Que você estava Tinha que fazer um monte de Shell Jump no ar lá Não lembro Essa aqui Essa aí? Essa aqui Essa é a única fase dessa hack Não, não é essa É sim Não é essa É uma que você já inicia o pulo já caindo assim É essa Caramba Nossa Galera, ela não quer acreditar na minha palavra O que eu faço com ela? Então eu vou mostrar pra ela que é essa hack Ó, vou mostrar Cinco minutinhos de hack Você vai ter que mostrar que eu não criei que seja mesmo Boa noite, Dami Essa aqui é a, viu? Amicita Minhas definições de hack Minhas definições de hack são desatualizadas Nossa, parece impossível passar essa fase Se eu passei, é possível Não parecia possível O que é isso? E aí, Dami Tudo bem? Melhor jogador do meu deus Ah, é É o taço É É verdade Beleza, galera Vamo voltar Vamo voltar lá na outra Essa aqui não é tão difícil quanto essa que eu tô jogando agora Acho que não, hein, Wint? Beleza Mas essa fase que você tá passando é a segunda? É a segunda É a segunda A que eu te mostrei A que você perguntou É a segunda E essa estátua? Já tô na sétima Ah, sim Meu deus E aí, Dami Você tava falando que Se você zerar Vai ser o primeiro brasileiro a zerar Você é o primeiro brasileiro a zerar essa hack E não tem tanta gente no mundo que conseguiu usar ela, não Se tiver umas 5 é muita, eu acho Nossa, mas a hack é muito sinistra Exatamente, né? Melhor jogada no Lego Não, verdade Eles foram a cais um sem morrer Pois é Zero fadas? Foi Foi, Otávio Até 7 e meia da manhã Nossa Você não dorme, não é, menino? Ah O que você tem contra dormir? Oi? Entendi O que você tem contra dormir? Nada Eu gosto de dormir Só não dorme Eu durmo Duas horas por dia Você acordou que horas? Ah, o Leandro, o Killer Eu acordei 9 e meia da manhã Não Sério Sério? Eu não fiquei Você dorme de 7 e meia até 9 e meia? É? Nossa Melhor jogador do mundo Passa mal Eu dormi até 3 horas da tarde, santaninha E 4 e pouco eu voltei a dormir de novo É que eu não sou mole O que? Ah, eu sou Bastante Nossa Nossa Só mesmo, tipo Olha A Val acordou a 6, viu? Ai, meu Deus Durmo mesmo Se não gostou, durmo mais Passa controle pro RGO Verdade Vamos pedir pro RGO jogar essa hack Acho que ele vai zerar em uma live E aí, o que você acha? O que você acha? Lux Arcadia Ah, Mario Você não cansa de cair na vala? Verdade, a RGO não jogou a hack do Killer e nem tava tão difícil a hack Dá pra zerar em uma live a hack do Killer Ih, cara, morre E Douglas E Douglas Boa noite Douglas Lux Arcadia Cara, nome bonito Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Alguém me dá meus remédios Cara, eu vou ter que fazer um compilado de todas as fases que eu passei Essa hack Lux Arcadia Boa noite Não, gente, é isso Tô ótimo Eu tô bem Ainda com o sono Como que ele parece? Joaco, boa tarde, mano Eu tô Meu Deus E aí, Joaco Algo me diz que Eu não sou normal Seja bem-vindo, Joaco Ruices assobis Eu deixo no vácuo E aí, Matheus Um Sonic iria bem nessa hack aqui, hein Ele pega a velocidade máxima E passa rapidinho dessas partes É só você colocar uma velhinha daquela do GTA aí Nossa, pulei bonito nessa parte O que aconteceu? Eu tô suando, Marcelo Eu durmo, tipo, 12 horas por noite Você tá entendendo? Ela não dorme, ela é ideal, né, galera? É É uma ursa Eu faço 12 horas dormir, nas outras 12 horas comendo, entendeu? Pra repor energia Tipo, ursa Tipo, ursa mesmo É seis meses Se alimentar Seis meses Tem o quê? Essa mina Cabal Mina Seus cabelos é da hora Quê? Seu corpão Violão Eu não curto de violão Nossa Sei lá Será, hein? Corpão e violão Boa noite, Demisita Como você está? Meu docinho de coco E aí, Bill Missão Quase Impossível A próxima live A noite vai ser essa Vai ser esse nome Missão Quase Impossível Verdade Provavelmente eu não vou ter passado dela ainda Nossa Esse aqui é Esse aqui é auto-stime Auto-stime é tudo Ai, Mario Não faz isso Ele ficou bravo Tocar um copo e violão é bom? Killer Meu docinho de coco Eu tenho violão Tá me deixando louco Só que ele tá com as cordas bem definadas Musica legislatória Galera, vocês têm esperanças? Ai, meu Deus Não dá esses pulos É que eu tenho que dar um toquezinho no controle Olha, às vezes o toquezinho não vai Aqui dá um toquezinho bem de leve no botão Nossa, Mario Você deixa o Yoshi pra trás Troféu Errou o cano Vai para o Mario Errou O melhor encanador do mundo Só me dá os cano Ai, Mario Cara, a Capulinha é doentiu É doente 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 Um cano Um cano Um canador que não sabe entrar no pano Mas... Não, Mario Você acerta aquele jump doido E erra Você tem que pegar a mesma velocidade, Mario Você tá errando Checker Checker Checkpoint E aí? Beleza Então, checker point Aqui Bem onde eu tô errando Não Buro Não tem como usar Trapassa? Não, Matheus Eu não vou usar isso Tem, mas... O ideal é não... Aí eu... Aí o meu jeito ninja vai ser... É... Afetado Meu jeito ninja não permite usar Trapassa É o jeito ninja do... É não desistir nunca Eu vou virar um Hokage das Mario Tá certo O Hokage das Kaiso É o Hokage das Kaiso Ai, caramba Ai, meu Deus Eu sinto o Hokage Não é Hokage não É depressão mesmo Vai ser o Hokage Tipo, vai ser o Hokage Vai ser o Hokage 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 Vai ser o Hokage Vai ser o Hokage Verdade Isso é bom Me tornando Hokage A última fase vai ser esse nome Ou pode ser Hokage Mas Hokage ficou melhor Hokage ficou legal Esse é o meu jeito ninja de ser Ai, Mario Não faço Saiu Kaiso Hokage Oh, o Hokage Vocês são muito inteligentes Aí sim, hein Eu vou dedicar a vocês, hein Kaiso Hokage Ai, meu Deus Ok, cheque Seja bem-vindo Oh, Kaiso Kaiso Hokage Cara, vocês são terríveis Ai, Mario Tem que ter pulado um pixel depois Deixa eu ver O que eu errei ali É, pulei muito antes Pulei antes Ali Eu tenho que pular no último pixel Valeu, Shaker Quem quer ser o Sasuke? Eu não consigo entender Sasuke das Não consigo ter decomulo Não consegue jogar Rindo ainda Tipo, a safada Sorrisinho Sorriso maroto Acho que é sorriso de ótimo Aquele sorriso Que não é sorriso É muito fácil Ser um pisco-frango Nessas hacks Tem que correr um veneno Claro O poder tá puto E aí, Miguel Laranço E aí, Miguel Boa noite Deixa eu deixar o like Doentinho Corre, Mario Corre como se a sua vida Dependesse disso É corra pra morte Falhou A velha Desculpa do Do Contro Falhou, Nítaro Falando nisso Por que você tá fazendo live só? Vai dormir mais cedo? É que eu quero passar logo disso Ah Eu não estava me aguentando E aí, LucasBee A gente ainda vai ter live À noite, hein Não sei Cadê o Marcel? O Marcel tá afim De fazer live também Eu vou deixar Eu vou deixar ele continuar Meu legado Eu vou passar o save Dessa hack pra ele jogar Só que ele Não passa nem na primeira parte Coitado O quê? Não passa nem na primeira parte Tipo, depois de Duas horas Passa sim Mr. Mime E aí? O Mírito Ninja Não permite Desistir Loco Por games Fora o sono Checker Geralmente as águas Começam Às 11 da noite Mas eu resolvi Abrir Mais cedo Hoje O Lu não se aguentou De ansiedade Eu não Me segurei O Lu acordou Nove e meia Da manhã Pensando assim Caraca Acho que eu vou abrir live Do caçado depravado Cara, do caçado depravado Eu consigo menos de uma hora Passa ela inteira Eu tenho save Se você quiser Marcelo Te manda o save Só que eu acho Que só funciona Não sei se vai funcionar No seu Na sua gambiarra Lá No Super Nintendo Que você pegou Como queira A gambiarra Por que que Marcelo Não tá entrando na caça É Boa pergunta É, Binsermime Ele é antissocial Ele é antissocial Ela falou junto comigo Ela morre na frente do PC Esse cara tá meio Ih, Gustavo Tá meio depressivo Cara, o que aconteceu? Ai, Mario Até mesmo No SNES Você vai morrer Que nem quem sabe Que você falou Estou com tantas horas jogando É, tá claro Jogou dois dias seguidos E morreu Acontece Acontece É, ou Ah, meu cara Não deve sair nem pra comer Nem pra, né Pra nada Agora fui doente Muito doente Deixa eu ver o que eu fiz ali Você tem que pôr ali embaixo? Tem um cano ali embaixo Ai, ó Agora o Marcelo quer vir Pega aí Vou te pôr lá Um, pula Bolinho Meus saltinhos A chance de acerto é 25% Desses pulos São dois Não Não Agora entrei E aí, Marcelo E aí E aí, Mr. Maime Mr. Maime, agora eu tô aqui, cara Você saiu, Marcelo, tá? Saí, saí Eu fui no supermercado Depois da praia Ah, tá Praeiro Sou praeiro Tô solteiro Só que não Não dá Três minutos daqui na praia Mandei um monte de foto pra Vanessa Nem sei se ela viu Ah, não dá nessa? É, eu vi mais ou menos É que eu fui dormir Ah É, o celular é ruim Próxima vez eu vou cuidar Se você for mandando Mande de foto lá Eu Fui dormir Se ela tava, tipo Vibrando Eu acho que não É o de focação Silencioso Na hora que eu fui mandar as fotos Progresso, galera Vem na cal Finalmente Vem na cal É, Otávio Ai, meu Deus Ué, só que não Só que não A gente ouviu, hein, Vanessa Aí sim Só tem uma forma De passar aquela parte Não morrendo Só que mata Dois yoshis Pra passar essa fase Não sei se vale a pena Acho que vale Senna Seja bem-vindo Outra opção do Senna agora, hein Virei um piloto agora Ai, Bruna Bruna Larissa E aí, Bruna Boa noite E aí, Bruna Ai, por... O que aconteceu? E aí, Bruninha É, se eu não passar É porque eu não consegui Exatamente Eu gosto desse pensamento Esse pensamento é muito... É bem relevante O Hugo falou que é Ryan Não errei Nelo Não Olha os reis Reis Deixa eu ver o que aconteceu Cara, eu não sei fazer aquilo lá Tinha que cair Cair e tem que entrar naquele cano lá embaixo É, só que é... Tentarão morrer também Copiando, Bernardo Don't die Aqui na Cal A gente não ouve a música do jogo Eu ouço Ah, mas eu aqui não Não dá Ah, caramba Esse celular acho que... Esse celular... Esse celular acho que não dá retorno Bruna, essa hack aqui é Superchef World Superchef Falando nisso, vocês estão ouvindo o retorno do som Do YouTube aí? Não Ainda bem que não Não, porque esse celular aqui não dá retorno Era uma falha do outro mesmo, acho O problema é o áudio Não, não é o áudio não Eu ouvi duas vezes o que a gente conversa Mas vocês estão ouvindo? Não É, exatamente isso que eu tô falando Esse celular não dá retorno, só o outro Esse celular aqui, pô, é bem melhor que o outro Não tem no preparação, não sei O seu áudio tá ótimo Só o áudio Áudio de quem? Ao seu Ah, tá É celular novo e fone novo Minha mãe comprou do celular pra ela e eu patei o dela Um monte Quase Deixa eu ver O que aconteceu Na formatura da minha irmã, gente Mas eu comi Deixa eu ver o que aconteceu Nossa, bati um pouco acima Também fui na lasanha E o prato de lasanha Ah, gente, o avé é vida Ah, não tava muito com o joão É a galação, gente, o que? Galinha A boinha ou o frango? Frango, é frango Ah, tá Sei lá, se eu sei quem enche a barriga Tô quase lá, Josi Prefiro uma minha Picanha É, tinha uma carne lá Mas não era picanha Minha irmã falou que ia ter picanha Não enchei picanha Na hora que você foi ver lá Tinha músculo Tinha chão duro Não, é carne assada bem macia É gostosa Bem macia Mas não era picanha Não era picanha Agora picanha é disfarçada E aquele estrogonofe lá não era picanha Leandro, por isso que coxinha É, não tinha coxinha Tudo muito chique Eu só estivesse lá Nem ia reparar se tá tudo chique Se não tá Só ia saber de comer Nossa As cadeiras parecem de vidro Quero nem ver Quero nem ver A paisagem Quero ver a comida Vamos fazer lá Eu já chego Onde tá a comida Isso, tá a Kpw Eu só dizia assim, Vanessa Tô só pra lasanha Só pra lasanha Aí você comeu tudo Foi o que eu vi na sua foto Aham Comi Gente, eu comi bastante Eu fui na azeitona Tinha uma coisa com a azeitona lá E ela ficou na recheada Você foi no que? Na azeitona também Eu gosto de azeitona em conserva Ainda mais com recheada Não usa Eu enchi o prato de lasanha No início do buffet E no final já não tinha mais nada No prato que eu já fui comer De azeitona Beijo, Anderson Eu só que a gente pensou Que até o O garçom passar de novo Eu já comi A primeira parte Aí o depor Comi de novo Muito Louco por quem Sai Sai de rei Cara louco Vocês são muito negativos Hoje O que tá acontecendo Sabe que é domingo? O que que tá acontecendo? Galera Vocês não acreditam? Botafogo ganhou Aí Botafogo ganhou Botafogo nesse jogo Eu nem sei do jogo Bota fogo nessa fase Tá doido Depois das 8 horas O pai disse que vai liberar A televisão pra mim Eu vou poder treinar O Alcaster Oh, verdade Não teve Run No sábado? Não, eu tava sem TV Eu passei o dia inteiro Em função da formatura Formatura da minha irmã Mas se esse também não teve Nem quinto Eu acho Então A formatura da sua irmã É mais importante do que a gente Beleza? Ó Gente, a minha irmã Tava muito bonita Cara Tava Só parou Quero ver a Pátria Jorando isso É, Cláudia Também Pátria, se você estiver assistindo a gente Jogue Jogue essa hack É maravilhosa Tipo Primeiro ele tem que chegar nessa fase Mas se ele conseguir Demônica Ai, caramba Mas eu ainda acho que a outra fase Aquela fase lá Aquela segunda É a pior Tipo Eu acho Foi a que você passou mais tempo Não foi não Tem um Yoshi à direita lá É A gente até desistiu É que tem duas saídas Tem duas saídas Uma vez que você Até foi pra outra hack Aí depois você voltou pra essa Johnny Paulo, sabe? Eu vou tentar pegar a saída normal A saída normal Aparece mais fácil Entrar naquele cano Tá meio gentil Johnny Paulo, salve Lu E aí Johnny Ô louco Seu nome é Johnny mesmo? Meu nome não é Johnny Você é o Johnny É né Josiana A gente tá quase lá Estamos só do Johnny Quase bem Você não é o Johnny Eu sou o Johnny Quê? Pode Nossa maúrio Homem cordão e mosquito prateado Ok Galera, tem duas saídas Essa hack Só que eu não vou conseguir Vamos ver Tipo, a saída é mais fácil Eu acho que eu consigo Mais fácil É meio lógico né Mas Mas Calma assim Deixar Deixar não é uma opção Cinco degraus Eu vou tentar 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 Seu medito ninja de ser Eu gosto É um Hokage É um Hokage Ou é um Kaisu Kage Quase Então Kaisu Hokage Kaizokage É muito top Kaizokage Se eu roubar uma política Crime ou reembolso? Rebílio É reembolso, mas na verdade É prejuízo É reembolso Tu pode pegar com juros Você envia aquela conta bancária junto? Tipo, não tem como roubar um político Sei lá O ladrão de rabaladrão tem 100 anos de perdão A gente só tá pegando o que é nossa de direito Então não é roubo Você escondeu Ryan? Vai ficar até que horas na live hoje? Até passado Ou seja, até ano que vem A gente se vê Põe aí Nossa, que triste Deixa eu verificar de novo Cara, agora eu bati certinho no negócio Quase Não sei porque não deu Nossa, só não entrou no cano Como assim? O bicho não quis entrar O buraco tá apertado Como assim? É rejoso Como assim que errou Como assim? Como assim? Errou Queval, desculpa Eu não li o que aconteceu Não é vácuo não, desculpa Não é vácuo não, desculpa Não é vácuo não, desculpa Ancap O que que é ancap? O que é isso? Porque sempre acontece isso comigo O que é isso? Deixa eu ver O que é isso? Não vi, não sei Val O que aconteceu? Pergunta de novo Desculpa, não vi sua mensagem Tem a sete da mãe Guazami 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 Sua paciência Habilidade pula Que cancape Paciência desde 10 Masa Se aqui manja da Dostas Que cancape Não sei Pesquisa no Google Marcelo pesquisa cada coisa No Google Valência já conhece Os negócios As pesquisas do Google Do Marcelo é tipo a DPL O segundo mundo da DPL Tem a ver com capitalista Capit capitalista É anarcocapitalismo Vixe Que loucura O cara é O cara é anarquista Quer ter a calma dele A gente tem que tomar decisões com muita calma A gente tem que ter a calma Mentira Mentira A gente tem que meter o pé na jaca Vai estragar a jaca? Eu não lajo a jaca Tô zoando Eu gosto um pouquinho Eu acho que É por isso que quer ter a calma Por isso você quer meter o pé na jaca Nela Vanessal loatz Oi Vanessal loatz What? 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 Val tá lá Não Val, não perdi, não passei Eu tô quase passando Tipo, falta... A falta é eu parar de morrer 50 pessoas... Vocês já deixaram o like, galera? Ajuda muito É galera, vamos deixar o like Deixa o like até com os fakes de vocês aí de novo Deixa o like 90 likes já 91 aqui Nunca joguei Ah, Val já deixou aí sim, valeu Val Ai, tomei na cara Imagina quando você bate no casco e casco voltou na sua cara O modo vai ficar muito... Bolado Imagina a situação, você tá lá de boa Joga um casco na parede Pensou que vai rebimbar em... Rebimbar e o casco volta na sua cara E você ainda morre Tem que dar um power-up Tem que dar um power-up Tem que dar um power-up Como é que vai ficar melhor Agora tem fake Estou... Surpreendendo alguma coisa aqui Eu tenho fake Mas nem uso Não é fake, tipo assim É... Ah, quando preciso fazer conta pra você ajudar a sua outra conta O negócio de jogo Aí você tá fazendo um monte de conta Aí eu nem uso né Só fiz Ajudei a outra conta principal E larguei E larguei Deixei as contas pra lá Marcelo teria paciência? Acho que não, hein? Bora Fake feio Como assim? Fake feio Eu não penso em jogar essas cais aí Eu vou ter que aprender o Shell Jump O Shell Jump depois de umas... 500 mortes você aprende É Nossa Então não é tão difícil como eu pensava É legal Tipo em umas duas seriedades de jogos você já tem uma ideia de como faz Aí no outro dia você, tipo, sua memória parece que reseta Sério É por isso que eu sou... Eu sou fã da teoria de que jogar várias horas é melhor Do que jogar poucas Igual Marcelo fala que é bom treinar, tipo, poucas horas por dia Eu não... É bom ficar 24 horas Prefiro ficar... nossa Também não Sonhar com o Mario Que horror Sentiu mais Teve até a hora que você... Teve uma ilusão nessa parte aí ontem, Lu Você achou que passou, mas ninguém viu isso passando, tipo Uh, passei Passei Aí todo mundo... Oi? Passou o que? Tipo, cheguei na metade Foi uma vitória chegar na metade Foi uma vitória começar Chegar na metade dessa hack Não, é que só você viu, Guido Todo mundo ficou perguntando Onde? Né? Ninguém? Ninguém? É que... tem o delay Eu tava... E a Adriel, beleza? Não, mas eu fiquei olhando depois pra ver se via Aí não vi nada Só vi você morrendo Ai meu deus Não pulou Vierade Massa, joga Lancho Kaizo Lancho Kaizo é legal É? Tem como eu passar, mas eu... Vierade Massa Já tem 60 e poucas saídas Então dá pra jogar Enquanto vocês ficam aí jogando Eu vou... Eu vou sair Porque eu vou comer lasanha Calma, sem... Vai ser mesmo? Vou Não acredito Vou sair, já tinha marcado Vai deixar a gente? Vou ter que deixar Felizmente Eu saí ontem né Só que... Fez mó... Mó terror tipo de... Chuvão aqui É... Ela vai deixar a gente por causa de uma lasanha Eu? Entendi Nada Tô só pela... Tô só pela... Tô só pela lasanha, a Vanessa Deve tá pensando Nossa sacou Marcelo da vida Já tive lasanha Eu vou dar uma saídinha 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 Mas depois eu vou... Beleza Sim O Adriel, chega mais Eu... Eu saio Marcelo sai também Sobe certo É... Acabou de mandar uma mensagem Acabou de mandar uma mensagem Tô em casa Que é pra mim lá pegar dinheiro E dinheiro é bom gente Eu adoro dinheiro Se vocês tem dinheiro Vocês podem depositar na minha conta que eu gosto Nossa... Muito bom Fica lá no live on O... Adriel Vou entrar já já no grupo Live on Boa sorte Por... Essa fase de caminho Valeu Eu já passo E até mais Já não tá mais tão difícil pra mim Eu espero que você passe Tô sofrendo aí Eu não sei tão difícil não Ah, mas você tá quase passando Só o início Só o início Que é... O importante é você chegar ali Naquele final E eu acho que depois que você Aprender aquele final Entender como é que funciona Você... Você consegue passar Ai, cara Beijos que a gente fica Tchau, tchau Beijinho Daiane Você se inscreveu Obrigado pela inscrição Nem vi Foi mal Tchau, tchau Falou, bachalo É, eu falei pra Vanessa Tchau, tchau Não, eu queria que a boca tá saindo também Só daí ela sair Fica um minutinho a mais Caramba Marlão Marlão Obrigado pelo Lutz, cara Eu tô meio lerdo Não tá chegando as notificações Do Lutz Cara, eu acho que eu coloquei meu final do lado contrário Deixa eu dar uma olhada aqui Vixi, eu coloquei Merda É, podia se não tava dando certo Qualquer chino ao contrário É Podia se não tava dando certo Vamos ver Todos querem uma lasanha Hashtag lasanha Lasanha é bom pra caramba É bom pra lasanha Ai, caramba Ai, caramba Quasei a vida Caramba Ei, Dani Tudo bem? Ei, Dani, tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tchau Tchau Os homens guincharam minha moto e levaram Beleza Aí eu fiquei com as carenades da moto ainda Se o cara do estacionamento me deixasse tirar os pneus Cara, eu sou um ladrão, o governo é corrupto mesmo Meu Deus Quem tem dinheiro é mais Robin Robin dos pobres E aí tio Hackeado Cheguei salve Beijo para quem fica Tchau tchau seus lindos do chat Seus lindos que não estão no chat também Fui Eu tô operando speed ali Falou Marcel Tô operando velocidade Bora Deixa eu atirar aqui Beleza Agora só com vontade de comer lá Todos queremos azar, é culpa da Vanessa E tio Hackeado, beleza? Não 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 Ele não entrou Esse Mario tá de brincadeira Beleza Tô quase chorando O Mario não quis entrar no negócio Ah Cara Vai que ele é ruim de cano Galera Galera, desculpa eu acho que eu gritei né Só falei não Pelo menos Pelo menos foi progresso Foi um progresso Dos bons hein Não pulou? Tem só um toquezinho no controle De leve Nossa cara Foi 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 fenomenal aquilo lá Deixa eu ver onde que eu errei aqui Agora É Oi E Hard Games Beleza Beleza Boa noite galera, tudo bom com vocês? Ok Foi ótimo Douglas Douglas D rodz Esse primeiro shell jump eligible, tava errando em que? Vá comeiße Como assim errando? Esse primeiro shell tem tudo a ver com a altura do primeiro Yoshi altura do segundo e soltar o casco na hora certa. Eu demorei umas duas horas para aprender. Entendi. Sou eu, Val. A Triel. Estou um pouquinho afastado da calma. Nossa, mano. Estou vendo até agora. Ok. Ah, só estou jogando um hack difícil. É a única coisa que me prende. Mas vou jogar para o Chilemo. Ele me recomendou uma hack. Qual foi a hack que ele te recomendou? Não sei que lá. 5 ou 6. Depois eu vejo o nome. É uma que o Salamon estava jogando outro dia. Ah, sim. Falam que a dificuldade é igual a da Jump ou superior. Cara... Estou louco. Que nada. Só falou um não um pouco mais exaltado. Tipo, foi um não de depressão. Não é, Josana? Foi bem depressivo o meu não. Foi um não. 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 É. Não. Não faz isso, Mario. É, tá difícil Ah, esse pulinho já tô manjando do pulo Tem que ser um toquezinho bem de leve Muito leve, só um pouco mais pesado Mario morre, não mancha É, Val Tá tenso Vamos pilotar a dois Nossa Lá vamos nós novamente Galera, quem quiser tá mandando loots Acho que o loots tá funcionando bem agora, hein Palavras de afeto Positividade Iremos conseguir Pode dar spoiler dessa parte do jogo? Vê agora em outro vídeo como passa Calma assim Tá o quê? Tá vendo a live? Eu tô vendo a live no meu celular Tô vendo como que está Está numa qualidade muito boa, galera Dá por mal não, mas... Deixa eu ver o que eu fiz aqui Beleza, beleza Beleza A galera no comentário A galera no comentário Tá fazendo junto Reagindo junto Reagindo junto Esse cano que tu entrou Tu tentou entrar Tu tentou entrar Não dá pra entrar E no final E no final Tem uma pirâmide de nuvens E tu tem que entrar Na terceira linha de nuvens Se não Se não, tu vai ver Tu vai ter Se jogar no buraco E dar reset O que o Clyde Ele tá falando das nuvens Ô louco, Douglas Me fale isso não, mano Você nunca vai conseguir Como assim, Douglas? Cara, se eu chegasse Se eu tivesse iniciado a live Com esse pensamento Eu não teria passado A primeira fase E olha eu aqui Já tô na sétima fase Se eu não me engano Sexta ou sétima fase Isso aqui é Antes e penúltima, né? É Nossa, cara Nossa, cara Nossa, me ferrei. Hummm, olha ali. Vi um Yoshi, depois daquele cano que tu tá entrando a entrar. É, a saída é normal. Vou pegar a saída especial. Ah, sim. Já tentou continuar o inverso? Já tentei. Eu morri uma vez depois. Peguei o Yoshi, tentei fazer um Shell Jump e errei no Shell Jump. E aí? E aí? Vixi... 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 Cara, esse primeiro Shell Jump não parece difícil, mas é um capeta também pra acertar. Nossa... De repente ele ficou mais rápido... É Vixi... Não pulou de novo. um Um Vocês tão sofrendo mais que eu. Não tô vendo aqui também... 120 likes E aí galera, obrigado Nessa round eu cheguei só até a quinta fase Olou cara Se você passar da segunda, você é o mestre Sem save state Essa aí eu fiquei encalhado naquela Depois do checkpoint da segunda Você passou pela chave antes? Pela chave não Eu fui direto A chave tem um Impin evasão do BySpeed Aí sim Gerson Valeu, muito obrigado O BySpeed fez uma invasão legal Duas invasões Foi uma que tinha caído Que ele te trollou Foi só essa que eu vi Que eu vi Foi a primeira invasão Essa do caiu Eu fiquei encalhado Lu Naquela parte que tu tem que jogar o casco pra cima Que tem aquela nota musical Mas depois tem que dar dois shells Antes do Antes do Antes do É bem difícil É bem difícil Você tem que jogar o casco pra cima Bater nele Fazer um shell jump nele E vai ter outro casco Pegar o segundo E fazer outro shell É Muito difícil Tem que ser mestre Um é doido Saber sendo contato Um dois três Boa live É nóis Como desliga Valeu Valeu Pelotes Morreu Galera Temos 46 pessoas aí Vamos entrar no chat Vamos comentar Sei que a Val tá aí A Val A Josia A Josiana Todo mundo Baby 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 Oh Louco Cara Quem diria Semana inteira Não tem aula Deu ruim O louco Da cabeça Sabe Cara Tem que passar normal Ou passar pra chave Passar pra chave Aparentemente Tá mais difícil Vixe Caramba Oh Caramba Oh Caramba O Mario tá O Mario tá falhando Valeu Pelos likes Temos 126 likes Temos 126 likes Já Temos 126 likes 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 É muito ruim quando eu perco a velocidade. E aí, Lucas? Super Murillo Games? É bem vindo também, Super Murillo. Murillo estava aí ontem. Eu vi. Tchau. Tchau. Luka, você para no casco amarelo de propósito ou você perde a velocidade? Eu estou perdendo a velocidade. Eu tenho que ganhar a velocidade de novo. Tenho que ganhar a velocidade para poder terminar o Shell. Naquela parte tem que pegar um casco no ar. A única forma de pegar o casco no ar, o mais fácil, é perder um pouco de velocidade. Não sei qual fase chata não que você está falando, Murillo. É muito difícil, mas não está chata. Jafferson, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho, Jafferson. E os novos inscritos aí. Muito obrigado, Jafferson. 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 Olha, já temos 61 pessoas, já. 60? Como assim? Eu sei... Davi e Fernando? Obrigado, galera. Obrigado pela inscrição aí. Aos inscritos novos não esquecem de ativar o sininho. Vamos fazer dar certo, galera. Olha Val, está de olho. Aí sim, Val. Ah, é melhor compartilhar de novo, aí sim, mano, 60 pessoas, e aí, Wendison, boa noite, Paulo, eu vou abrir a transcrição, seja bem-vindo. Como que eu vou fazer isso? Tá vendo que eu topei na velocidade. Ah, agora eu entendi. Com respeito da perca de velocidade. Live com que frequência, cara? Todos os dias tem live, mano. A todo tempo. Queria ver a outra fase. É o que eu mais quero, Val, também. Nossa, burro. Nossa, Lu. Foi quase, hein? Um negócio aqui. Fernanda, briga pela transcrição. Ei, Lucas, obrigado também. Olha, tem o pessoal se inscrevendo aí. Aí sim, hein? Ah, acertei mais e errei. É bem relativo, né? Galera, quem veio por recomendação do YouTube, digita um aí, pelo favor, quem ainda não conhece o canal. Só pra gente ver como que tá a recomendação do YouTube, né? Provavelmente deve ser umas lives em alta. E aí, Atacalai, beleza? Tudo bem? Aham, tá saindo o nariz. Tem gente da invasão. Tem, José. Eu vou adivinhar o meu canal. A Val. Eu vou adivinhar o meu canal, Eric. Jefferson. Skullmonster. Eric. Aí sim, galera. Sejam muito bem-vindos. Agradecer a presença de todo mundo aí. O Marcelo. O Marcelo tava aqui até agora um pouco, cara. Eric Chusson. Obrigado pela inscrição, cara. Seja bem-vindo, Eric. Bora. Estão louco! Oh, louco, Skull. Valeu, cara. Seja bem-vindo. Que loucura. Aí sim, Mr. M. Skullmonster. Obrigado pela inscrição. Bom, muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, não esquece de ativar o sininho para receber notificação das próximas lives Eu vou tentar fazer um negócio aqui, mas pode dar errado, pode dar muito errado É isso aí, Josiana Quem terminou a jump também, Lu, foi o Jogatina Fechou ela 100% Fechou? Uhum É verdade Então aí, Lucas, eu estou quase passando, só estou enrolando um pouco nessa parte entre pegar uma saída ou outra Uma saída é mais fácil e outra é mais difícil, só tentando ir pela parte mais difícil E aí, Guki Ó, o Guki aí Tranquilo? Aí, galera, o Guki é speedrunner Ele está entre os melhores do Brasil, o Super Mario World e outros jogos Aí sim Bora lá conhecer o canal dele Nossa, aqui Esse Shell Jump é meio doente Meu Shell Jump, só que eu já estou manjando nele Só o segundo que eu estou errando muito feio Ó, passei por cima É, Gelson Só não cabe ao contrário porque foi caro Pior que eu paguei Ó, cara O melhor que eu falo que estou manjando um Shell Jump eu estou errando É de PS4 Muito caro, galera Tem esse outro nakal? É o Adriel, galera Foi eu mesmo 140 likes Nossa Tá emocionado Como assim? Pelo louco, Guki Como assim? Você está entre os melhores, cara É mais de mil reais Não, o controle não O videogame é O controle ele é quase 250 reais Mais ou menos Só está no controle, o videogame Pula Nossa, cara Esse pulinho É, de PS4 fica... É, de PS4 fica meio tenso Mas eu já estaria nos nervos Ó o louco, Gelson Vai dar dó de abandonar esse canal quando voltar pro outro Nada, Bernardo Que isso, mano A gente vai ver A gente vai ter que estar em um canal, né? É Qualquer coisa, se a gente parar de usar esse canal, a gente vai... Recomendar o outro, né? Tem muitos inscritos desse canal que não conhecem o outro Um pouco Ih... Nossa Tá errando isso Acho que a Anjica tá errando A gente vai dar também O que eu plaron muito antes 143 Ikes, é isso sim? Isso. Eu mal conheço esse canal, imagino outro. O outro tá na descrição aí, Lucas. Só você acessar a descrição. E você vai lá. E aí, Jeff! Tranquilo? A gente tomou strike no outro canal. A gente foi impedido de três meses de fazer live. Vamo no impedidos. Salve, salve, Jeff! Oh, caramba. Shelljumps. Shelljumps é uma coisa muito boa de se fazer. E aí, Gerson. Valeu, cara. Vai rezar pra passar. Um abraço, Gerson. Obrigado pela presença. E aí, Josiana. Josiana já tá desacreditando. Pode não, pode não. Porque impedidos, eles... O canal... O primeiro canal foi... Toma um strike, ô Josiana. Apenas por isso. Apenas por isso. Cara. Trau. Opa. Vai até passar. Você faz uma paciência esgotar. Não sei, cara. Mas... Só que a mensagem vai ter live. Também. No mesmo horário. Vixe, cara. Agora eu fui com velocidade máxima. E deu meio que certo. Que é isso, cara. Fala isso não. O Lu não tá... É... Nessa fase... A toa, cara. Já não tá quase no final a toa, não, mano. Eu não iniciei o jogo pra ficar empacado nessa fase, não, galera. Uma hora eu passo. Pois é. Ok, Josiana. Obrigado. Boa noite, Claudio. E aí, Claudio, beleza? Ô, caramba. Já tá de noite aqui. Não sei se for a... Seu. Quantas lives nessa fase? Duas, cara. É duas, né, Lu? É. Ontem foi a primeira. Eu cheguei na metade. Aí agora é a segunda. Pra chegar na metade da fase demorou umas duas horas. Vamos. Vários seus pulinhos. Cara, esse pulo baixo. Ixi. Polinho embaixo. Tá triste. Matheus. Matheus. Obrigada pela inscrição, Matheus. É isso aí, mano. Seja bem-vindo. Tipo... Perdeu. Ele perdeu velocidade no último pixel. Nossa. Hoje não, Jeff. Hoje vou tirar uma folga, cara. Vou tirar folga todos os domingos Teteu Gaming, e aí Teteu Gaming, seja bem-vindo, obrigado pela inscrição Teteu Tente esperar cair, mas para soltar o casco Eu não sei que parte Dejinho Zervasus Cara, esse pulinho é muito milimetrado. Eu tenho que dar um pulo com velocidade máxima, ele vai um pouco mais alto. 50 Pessoas e 151 Raios. É isso aí galera, muito obrigado pela presença, vou esperar o arcair mais para soltar o caço. Não é gostava, quando eu chegar lá a gente tenta. E aí Felipe, beleza? Comecei um pouco cedo hoje, cara. Eu até estranhei. Nossa, esse Mario chutou o caço. É tão difícil chegar naquela parte que ele faz isso comigo. Meu Deus. É sério? Eu vi. Dá pra ver o pezinho dele certinho de estar no caço, que ele é... Eu perdi velocidade. Essa é a fase mais difícil? Provavelmente a fase mais difícil que ela seja do castelo, né? Não. Castelo. Castelo. Eu perdi velocidade. Eu perdi velocidade. É só... É sério. Eu perdi velocidade. Eu perdi velocidade. Eu perdi velocidade. É difícil fazer essa parte... Qualquer controle... Amo Mario, hoje você manda muito bem. Valeu do teu gaming. Qualquer apertada errada no controle, o Mario perde velocidade. Ah lá, de novo. Eu não passo aqui com o direcional apertado. Eu tenho que soltar o direcional naquela parte. Uhum. A perdi velocidade já era. Tem que soltar o Y na hora. Então, Goku, eu tenho que soltar o direcional na hora que eu der o pulo também. Apera soltar o Y é normal. Senão eu pego o casco sem querer. Só que depois eu tenho que ganhar a velocidade de volta. Soltar o botão de ir pra frente. Não dá ruim. Aí, solta aí. Olha lá. Viu? Eu perco a velocidade aqui. Eu tenho que continuar. Aí, um pouco antes de eu subir na plataforma, eu tenho que continuar apertando ele. É muito mais fácil, Goku. Vai dessa forma. Acertar essa... Esse Shell. É muito legal. Se eu não estiver apertando os direcionais. Só que depois eu tenho que retomar a velocidade. E rápido. Ai. Obrigado, Isa. É que eu não manjo muito. Até dá pra fazer desse jeito, Goku. Só que é mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. É, Marcos. Ai, caramba. Eu tô no emulador ainda. Então, Marcos. Acho que é assim. Você fez quase... É, Rafael. Provavelmente eu fiz mais de mil mortes, sim. Dez mil, não. Esse negócio de fazer pular. Não precisa segurar o Y. Eu já não sei, Goku. Eu deixo apertado. Aí, na hora que eu chego perto do casco, eu solto o Y. Depois que eu bato no casco, eu volto com o Y. Um só. Me... É isso. Vista Lightland. Não. O Marcos sabe até de onde é. Caramba, peguei. O que é isso? O seu Oriva chega em todas as áreas e fala a mesma coisa. Eu ia falar uma mensagem só que eu to curto o meu canal. Espera aí. Caramba. A Ana? Entende, hein? Cara, essa hack aqui... Acho que nenhum Braseiro zerou ela ainda, hein? Será que eu sou o primeiro? Caramba. O Hashiro desistiu. O Hashiro desistiu... Ele só fez uma live, ele chegou no... Na segunda fase, acho que ele passou da segunda. A Ana. Foi mó bem. Caramba. Olha o Renan aí, olha. Olha o Tron. Ai, caramba. Olha o Lola. Ah, isso não é coisa que se diga, né? Ah, isso não é coisa que se diga, né? Olha a Tata aí. Nossa, caramba. Antes de subir na plataforma eu tenho que apertar o Y. Apear com muita velocidade. Apear com muita velocidade. Alicita! Paulo, olha. Cara, esse jogo tá me matando bem naquela parte. Apear com muita velocidade. Apear com muita velocidade. Muito paciência. Duas horas de live? Duas horas de live já. Tenta parar na última plataforma pra pegar a velocidade nela indo de uma ponta pra outra. Então o pessoal me falou isso. Vamos ver. Apear com muita velocidade. Acho que até dá, hein? Não? Caramba, eu... Eu sempre penso que eu vou conseguir. Olha a Tata aí, Lola. Ei, Tata. Tá. Vamos parar aqui. Você deve ainda estar se sentindo envergonhada pelo que aconteceu ontem. Dá. Dá. Só que eu morri. Dá pra pegar velocidade. Não dá sim. Tudo bem, Tata? Foi isso. Vamos beber água. E aí, Gustavo. E aí, Gustavo. E aí, Gustavo. Meu Deus. Fala Lucas. Fala Lucas. O quê? Até mais tarde, cara. O... Rei Lucas. Fala Lucas. Oh, caramba! Como assim, Alex? E aí, Lariva! Ninguém é nesse Brasil ainda, passou dessa fase. Provavelmente nem chegou onde você chegou, né? Ou não, ou já! Caramba! E aí, Carlos! Prova, Loreva! Prova que você passou! Até, tá, tá! Não passou nada, não! Tô do átomo, Carlos! Opa! Vixe! Não quis entrar no canto! Vixe! Procura! Não precisa ficar! Até prova que eu racco e depois eu auto pressa. Não, cara! velha infância, iniciou o jogo agora galera, cara dequeiro causando demais já, a próxima é bom viu essa parte aí depois desse shell aí tem que... ou eu entro no cano, é tem que ter velocidade ou eu pego o cano ou eu vou pro Yoshi lá do outro lado direito tem muito tempo até 7 da manhã, cara acho que o Luno vai até esse horário até hoje não eu vou fechar a live, aí às 11 eu volto, 11, 11 e pouco aquele horário fixo né quem diria, Gus também casca na cara triple damage, live de Mario, cara é Ana, o cara chegou aqui, ficou causando no chat estamos cansados de ver esse nível também, Rafael é só ter energia positiva, Rafael, que o Luno vai passar essa fase sim é a aninha, de azul mel, haha, é a aninha eu também vou até passar, Bernardo 159 likes é isso que seria fácil galera caramba, não pula o problema daquela parte que eu tô morrendo agora é que eu tenho que dar só um toquezinho no botão, senão ele não pula na altura que eu preciso e às vezes, toquezinho no botão, ele morre e até agora eu não cansei nossa, José Ana aí a gente fica muito contente mas a gente pede também pro pessoal entrar no chat pode ficar conversando no chat pode ficar conversando no chat muita concentração também sem passar dá ruim troca de idade comigo, Adriano você tem que idade, Ana? com todo o respeito acho que eu tenho uns 26 26 ou 27 26, eu acho você completa o que? você completa o que? 30 esse ano, né? oi? eu diga que esse ano você completa 30, né? 3 3 e Danilo bebe essa e me chocou bora lá sejam todos bem vindos galera quem não deixou o like já deixa vai fazer 28 vai fazer 28 é nova saída e aí Antony tranquilo cara seja bem vindo cara é e aí e aí é o Adriel bichoco que está na casa é o Zena né? é 29 e aí e aí Tchau, tchau. O primeiro parece fácil, mas não é tão fácil não, olha lá. Nem esse. Live todos os dias? Praticamente todos os dias, triple damage. Não, não. Não tem nada, não tem nada. Boku no Fuchera, se der baixo eu amo meu. Beleza, Val. Legal, válvula corte anemias. Se você não pede doações, não te abro. A doação fica a cara de quem quiser fazer. Só que a gente tá sem super chat nesse canal. Eu acho que a doação só via Paypal, se forcha. Não, cara. Não, Thiago, nada a ver, cara. A gente faz mais por gosto mesmo lives. Ai, cara. Dark 3 Mago. Quase todos os dias. Não é todo dia. E aí, Rafael, com um vídeo da Nintendo. Tem que assistir Boku no Hero. Um dos melhores animes. Você tem que assistir Code Geass. Code Geass é o melhor. Vocês tá vendo o melhor... Tá vendo. Su LIT é bom também. Concordo, Val. Mas se vocês querem um anime de verdade mesmo, é Kodigas. Ah, Maria Eduardo, tudo bem? Fullmetal Alchemist também é bom. É triple damage. Nanatsu no Taizai é bom também, Val. Mas uma história completa, com um anime bom, qualidade excelente, da Kodigas. Eu assisti Aviação Dublada e Legendada, recomendo os dois. A Netflix é foda. É, Josiana, você não vai se arrepender. Se você assistir até o Finko de Giz, você vai falar... Nossa, que anime é esse? Anime... Um dos melhores animes que eu já vi. É entre os três melhores, com certeza. Nossa, cara. O que eu estou errando nessa parte? Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Perfeito, o Danete fica muito bom! Pode criar, Val, depois você passa o link e a gente vê como funciona. Val, você está no nosso grupo do WhatsApp? A gente entra em contato! Inclamação Zap, galera, que quiser entrar no grupo! Eu acho que ele é abduzido! E aí, Babi! Tudo bem? Boa noite! Como vai você? É, Paulo! Provavelmente mil mortes, ou mais! Nossa! Morrendo ali! E já! E já! E já! E já, e já, e já! Agora tá aqui! Bolinho de leve, cara! De leve, Mario! Obrigado, Mario! Eu tento! Nossa, cara! Tá muito difícil pegar a velocidade ali! Rafaela, o seu aniversário é 11 de abril! Qualquer coisa assim que a gente não fez a live no dia 11! Eu deixo os parabéns agora, né? Vai que dá ruim! Olha, Val! Eu não. É! Não! Entra... Eu acho que ... Ficando! Ah, o peixe, cara. Boa. Será que é casa, Babi? Pode falar, Val. Você descobreu. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Vamos lá, Capitão. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Vai, João. Já, já. Pode falar. Vai, João. Pode falar. Vai, Mario. Solta esse casco. Solta, pula. Solta, pula. Solta, pula. Pula, pula. Pulou. Não pulou. Ok, 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 ok. Todos estamos sofrendo, Josiana. Vamos lá. 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 Vamos lá, Mario. Pega a velocidade. Solta esse casco, né, Mario? Não vira ninguém. Não vira alguém fazer. Val. Acho que tem uma pessoa que fez. Uma máis segunda, um abração. Tem? Tem. Tem! Tem, tem, tá. Estou passando. Estou passando. Estou matando. Tchau. Não... Não! Voltei muito antes! Pray for love! Obrigado! Otávio, bora rezar! O nervoso manda uma boa tática para pegar velocidade. É, Josiana. Verdade. Eu tô falhando a velocidade ali. Eu vou conversar de repente. Determinação. Eu, você, cara. O devido a fazer uma coisa boa. Coisa! O enviado de novo! Ele vai ter a sua pele que você disse comigo. O enviado de novo. O enviado de novo. O enviado de novo. Não tem nenhum dos dois, Leandro. Só tem o computador. Oi, Mayra! Tudo bem? Salve, salve! Deixa eu ver onde que eu errei aqui. Uma hora sai, Samuel. Salve, salve! Eu assisti o Boku no Hiro. Caramba, estou achando pixel. Beleza, foi linda! Vem da Mario, segura mesmo esse casco. Fiquei na expectativa do Mario fazer uma coisa boa. Vai lá e segura o caos. Caramba, tira o filme. Será? É que geralmente esses Dragon Ball, que tem direitos a Toei, tem muito risco de a gente tomar strike. Eu prefiro não me arriscar nessas coisas. Deixa eu casco na parede de esquerda. Tira o filme. 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 Cara, eu já bati, eu já consegui bater lá e quase entrar no caso, faltou só ele entrar. Beleza. Nossa, agora foi bem lerdo, hein? É, Jornalindim, quase. Beleza. 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 Você quer pular na área? Só não precisa pular. Beleza. 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 Ok. Não vai. Sai, Val. Ai cara, eu me enxerguei. Ai cara... Você virou moderadora, Val. Aí galera, vocês viram o que tem depois? Tem como eu passar de duas formas essa fase. Daquele jeito, que é um pouco mais fácil. E pelo jeito secreto. Vamos passar do jeito mais fácil. E a noite eu abro outra live. Moderação. Seival. Você foi promovida? Parabéns. Pernando, provavelmente eu vou jogar até as nove mais ou menos. E... Depois eu vou abrir outra live a noite. Reval. Só que o jeito mais fácil... Não vou abrir a entrada secreta. Eu tenho que passar duas vezes pela mesma fase. Eu tenho um mel de uma comer. Aí sim, Marcela. Uma delícia mel. Mais de noite, às onze. Já. Vou jogar até umas nove e depois abro às onze de novo. E aí, eu acho que... E aí, eu vou jogar em casa novamente. E aí, gente... Quando tiver recalada... Olha, vem me acabar mesmo com as negociação. E aí, eu vou usar pois... Vosâmina pelas... tudo bem... Na água os sucos. Fez muitoей, mas. Não sei se algum dia você abre uma live criando a barra de vau. É uma rede social isso? Até agora eu não entendi. Dá umas sugestões. Caramba. Não pulou. O superchat ainda não está ativo. O youtube ainda não autorizou o nosso superchat. Mas quem quiser doar é só digitar exclamação doar. Tem outra forma de doar que é praticamente igual ao superchat. Até aparece na tela a mensagem e tudo. Ai caramba. Acho que é... Informação doar. Aí o Nightbot vai escrever um link. É só você clicar em cima. Esse link que o Nightbot escreveu. Faz duas horas e 53 que eu estou nessa fase. E aí Bruno, beleza? Tchau. 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 É isso aí, Tata! Ainda é Nalgook? Eu decidi pelo jeito mais fácil. Tem a saída mais fácil de passar. Nossa, cara... É isso aí, Tata! 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 Nossa! Que legal, Super Mario! Qual que é o nome dele? E a gente dá um super ela pra ele. Verdade. Não. O jeito mais fácil é por cima do cano. Um grande alô pro Leonardo. Um grande beijo, Leonardo. Obrigado pela presença, cara. Pequeno Leonardo. Vai continuar nossa live agora, galera. Nossa. Eu ganho no ar quando tiver quase que a temperatura máxima de fogo. Eu tô ligado. Gabriel Kramer. Só que com velocidade máxima é difícil achar a altura. Esse aqui tá de matar, John. Nossa, de novo. Nossa, de novo. O casco vai cair. Nossa, cara. O que foi isso? Solta ele no ar mesmo, seguido para baixo. Solta o Ipsom se eu apertar o Gerson lá pra frente. Aí vai soltar o casco no ar. Tipo, ele solta o casco no ar. Mas o que eu faço com esse casco no ar? É pra entrar pelo cano? É pra entrar pelo cano? Nossa, cara. Isso aí é difícil pra caramba. Pode até funcionar, mas... Calma aí. Espera, speed. Cara, agora eu tentei fazer... Tentei chegar lá no Yoshi. O Hashiro tava jogando? O Hashiro não chegou a jogar essa parte não. Mas é uma das hacks que ele já jogou. Ele e Dominix. Vamos tentar fazer o que eu... Chegou o que disse. Claro, vai ajudar o casco sem segurar ele. Você vai ficar no cano. É isso mesmo, Guki! Você é um gênio, cara! Nossa, mas como você detectou isso? Vamos ver se dá mesmo pra fazer isso. É que ele vai ficar de qualquer forma, a gente tem que rezar pra entrar no casco. Cara, passou muito perto. Já tava pensando nisso há um tempo. Achei que você já tinha tentado. Cara, eu tentei fazer via Shell Jump. Shell Jump comum. A forma mais... A mais perto que eu passei foi pelo Shell Jump. Mas só não entrou no cano porque ele é meio lerdo, não sei. Nossa! Galera, o Guki é ninja. Eu fiz isso em outra fase que eu tive que fazer. É, mas pegar velocidade, dar isso aqui no controle aqui é muito difícil. Tava pensando nisso há um tempo. Pode dar certo. Se eu passar daquele jeito vai ser muito bom. Entendi. Entendi. Ele está bem bom. Agora. Meiras OK, tudo bem? Cara, eu não sei o que eu errei agora Deixa eu ver Nossa, vai ser difícil achar aquela parte que eu tava acertando Eu assaltei muito... Muito depois Hey Lucas, beleza? É, cara Acredite... Já joguei Leandro, Resident 4 Tem que se tomar mais ou menos a menos pra deixar o jump De novo Ah... Eu perdi o Velocidade Ah, o Val ajudou bastante já Eu perdi o Velocidade Eu perdi o Velocidade Não faz isso não Ah... Ah... No fico... Ah... 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 Não... Caramba! 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 Ainda não Eu acredito Sei louca, obrigado Vamos tentar pelo jeito mais fácil Vamos tentar pelo jeito mais fácil Ah tá, todo mundo acredita Mas pelo jeito mais fácil eu vou ter que voltar na mesma fase Vou tentar passar ela A porção a gente vai passar, de alguma forma Um, dois, três e já Um, dois, três e já Um, dois, três e já Então mais difícil Val ainda não liberou a opção patrocinar aqui Mas provavelmente a gente vai voltar para o outro canal, Val No outro canal que tem 5 mil inscritos. Acho que ele vai ser desbloqueado no mês que vem. Ai, caramba. Tomei, será que? Se bem que esse aqui não está tão atrás, galera, do outro. E aí, Temerzinho, beleza? Bora lá. O outro canal está na descrição, galera. Livestream Games só. Livestream Games. Isso aqui é Livestream Games 2.0. Não está pulando. Cara, essas fases são doentias. Geralmente o Guki já teria passado, porque tem mais experiência com esses Shell Jumps. Eu não. Eu não estou tão acostumado não. Não sei a altura certa. Ainda falho muito. Tentando uma altura para essa abecida para acertar. Olha o cara. Meu Deus. Cada que dá bom. Cantar. As meninas são de folga. Eu não sei. Meu Deus. Depois do canal fim da fase. Acreditamos que sim, que essa é a parte mais difícil por enquanto. Geralmente, depois de uma parte mega difícil vem o fim. Nossa! Não é nada, senão está aí, Zai. E aí, Varuteína, tudo bem? Sejam bem-vindos! Pula! Nossa, cara! Meu Deus! Se for... Se passar dessa ali já sabe, como assim? E aí, Juliano? Beleza! Salve, salve, salve! De repente, o jeito... Ai, cara, eu quero passar de qualquer forma. O jogo me ajuda. Nossa, olha isso! Quando eu vou com o direcional apertado, dá nisso, Guk. O casco bate e ele começa a... assumir da minha visão. Aí, tem que dar um toquezinho... Um botão de rebimbá. Yusuke... Yusuke era Mesh, seja bem-vindo. E aí, eu vou com o seu nome. Um botão de rebimbá. E aí, eu vou com o seu nome. E aí, eu vou com o seu nome. E aí, eu vou com o seu nome. E aí, eu vou com o seu nomezinho. E aí, eu vou... E aí, eu vou com o seu nomezinho. E aí, eu vou com o seu nomezinho. Pensei que tinha alguém me chamando... Muito quase. Tô ruim. Não, Yonuz, não. A gente tá sincronizado, Josi. Agora uma saídinha. Tudo bem. Até daqui a pouco vai. Ah, sério? Isso aqui? Tá bem-vindo, cara. Muita paciência, bem três horas na mesma fase. Cara, tô desde ontem nela. Tô mais de dez horas nessa fase. A primeira parte é muito difícil também. Traga essa aqui, Patrick. Eu deixo você usar save state. De nada vai valer save state nessas partes. Tchau. 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 E a ideia de só um. Cara, que louco, cara. Bicho, cara, que legal, hein? É, aperta aí pra baixo. Eu apertei pra baixo pra soltar o Kasper. Ele rebimbou em mim. Agora eu vi, tá? Pra dar a live pra mim. Beleza, Leandro. Atualiza aí pra ficar em tempo real. Vamos ver o negócio. Então, 182 likes. 182. Muito obrigado, galera, pra quem deixou o likezinho. Já ajuda bastante. Nossa, Mario! Talvez a gente não estava pra... É possível. Falei que ia ser rápida. Seja bem-vinda de volta, Val. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Caramba. E Camilo... Desista, calma, sim. Eu disse que não faço assim, não. Vou até o fim. Viver... Última pessoa... Meu jeito ninja não permite desistir. atta, já. Um 나� saying... Auserdade da ultima caçada jump. Tima caçada jump. Caçada cravada... Viver os informed liquide. O que vai dar《skate》? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, caramba. Não, tô no show jumper, tem que soltar. E aí, Liago? Cara, o Castel Depravado é tenso. Castel Depravado... Nossa... Nem me lembra. Fiquei 13 horas nele. A primeira vez. E aí... E aí... E aí... Quase lá, galera! Tô jogando sério! Pior que tá sério! Pula! Volta! Pula! Errou! Quase complicada demais! Desgrila! Tchau! Tchau! Não quero pular mais. Ainda faz isso, Mário. Obrigado, Mário. Foi muito útil. React... React do quê? De novo, Mário? Mas tá de brincadeira comigo. Boku no Hiro? Qual? O primeiro episódio? É que eu não posso colocar anime. Não posso colocar anime, senão me dá direitos autorais. Eu não sei como funciona o negócio do YouTube. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um... É, o canal ainda não é monetizado. Não vai. Tá falhando já. Tem que soltar em que parte? Próximo. Vamos ver. Mesmo a altura do Shell Jump? Mas é aquela altura. Naquela altura não. É a mesma altura, só que a partir do momento que começa a cair. Ah, se não tivesse essa mancha, eu digo o Shell Jump normal. Não sei fazer em qualquer parede. E aí Silver, beleza? Tente rir. Eu rio de qualquer coisa. Tá vendo filme de terror. 3 horas e meia, galera. Vai ver aqui. Ai. 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 Galera, é que eu não sei de verdade como funcionam as políticas do Facebook. Porque dependendo da música, da... Bloqueia o nosso vídeo e ninguém vai conseguir assistir. Bloqueia internacionalmente. Bloqueia no Brasil. Bloqueia no mundo inteiro o vídeo. Um monte de cara colocando no canal. Vamos ver. Aqui é live, é diferente. Não sei como funciona. Não sei como funciona. Não sei como funciona. Nossa, olha isso. A gente vai deixar o áudio do vídeo. Abaixa em Invertem o vídeo. Invertem o vídeo? Nossa inverte o vídeo. Ah, inverte. A gente pode tentar. O que é isso? Não, não precisa ficar. O que é isso? Não, não. O que é isso? Não, não. Tchau, tchau. Manja dos memes? Legal, Val. Pode pegar um vídeo e editar então. Nossa, cara. Doente essa parte. É o Otávio, Otávio. É o Otávio. É o Otávio, Otávio. É o Otávio. É o Otávio, Otávio. É o Otávio? E aí eu não entendi e tem que sair opa é uma coisa aqui que é mesmo Eu acho que uma formiga me beliscou. Nossa, doeu. É, eu acho que foi uma formiga galera. Uma fisgada. Passaram menos de 15 horas, essa fase já é uma vitória. É. Nossa, cara. É, Val. Obrigado. Até você. Boa noite, Nicolás. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Polinho. Polinho. Aqui é da Polinho. Nicolás Queijo. Obrigado pela inscrição. Peguei no meio da segunda da Starks. E Racheiro. Ai, cara. Eu não tô chegando. Essa aqui é o meio da sexta fase. Meu Deus. Nossa, tá na hora. Esse Polinho tá me matando muito. Com P-Speed é difícil. Beleza. 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 Funk Rockstar. Na cabeça. A Racheiro consegue passar mais rápido que eu disso aqui, mas... Não. Essa parte não tá tão difícil. O que tá difícil é o Spin em Full Speed. A gente tá pra pausar na mesma hora que eu pular. Mesma hora que eu pular. Pra pular mais embaixo. E pausar. A Bacar. 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 Deixa um negócio. Ele entra bem no cantinho. Ele entra bem no cantinho. Naquela outra saída também vai entrar bem no cantinho. A Bacar. A Bacar. A Bacar. A Bacar. Oi Thay. Tudo bem? A Bacar. 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 Cara, eu não gostei muito da... Eu vi você jogando acho que a segunda fase da Starks. Achei meio chatas. Ah, caramba. Isso. E aí. A Bacar. Vou pegar a régua Não faz Parapapapa Vai que dá Vai... e... Eita... O problema é o pulinho em baixo O mid-air Cara, uma vez eu consegui quase o mid-air ali Eu acho que eu consegui o mid-air O mid-air no... nesse casco que tá parado E era o quê? Ontem eu fiz tantos jumps diferentes Dá só um toquezinho Ah, não tá só de ver se ela tá raro Cara... Eu acho que você é rápido no mundo Em live não, Dark Só o Mario joga em live Beleza, errei Como é que eu arranhei ali? Ah Não Não É Não 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 O que é isso? Eu toco no casco e ele vai longe! Eu tinha que valorizar quando eu chego, eu venho aqui! E aí Playstation 2? Ontem foi Playstation 2, ontem foi Playstation 2, ontem foi Playstation 2. Chegou! 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 Agora eu joguei muito cedo também! Agora pouco! Topei no time! Chegou! 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 Ué, Playstation 2! Chegou na descrição! Seja bem vindo! Isso é a mesma altura, eu mais já empurro o casco e... Eu mais já empurro aquele casco... Nossa cara... Eu vou fazer isso, meu irmão. Eu vou fazer isso, meu irmão. Que coisa foi isso. Ah, cara... Não pulou! Nem dá! Nossa, galera, acho que eu vou puxar o bonde Ah, não, mas tô pensando em parar, muito cansativo Nossa, vai logo pra esse chão doig Bora lá Eu vou botar a renaissance Eu vou botar uma renaissance Então vou botar uma renaissance Não puxar um chão Eu vou botar a renaissance Ok, eu vou botar um chão É a altura do shalljump. Melhor não tentar com essa parada não. Não é aquela altura perfeita para fazer o shalljump. Vou tentar de novo. A gente fala, Mario chega, o mapa será o povo deles. Não tem nada mais. Nem há dinheiro, o mapa será um pouco. Aliás, o mapa é um local. Temos uma 잡ata para sem parar. Sempre que eu historiquei. A gente está na sua forma de es una maquilha. Muitas coisas diferentes. Quase um aval. Opa, que é um novo aval? Caramba, eu também sinto, cara Ah, que... Ah, que... Ah, que... Epaulão! Na sua frente, cara! É, dá ação! Vou segurar para a direita para chutar o casco, daí o Mario vai para baixo do campo. Só tem muito! É, Guk! Vamos tentar, vamos tentar! Nossa, galera! Assim eu fico emocionado! Felipe Guilherme, brigou a prescrição, seja bem-vindo! É, de madrugada eu tentei passar dela! Gustavo Saraiva, seja bem-vindo! Galera, muito obrigado pelas inscrições aí! Quem ainda não é inscrito, galera, não esquece de ativar o sininho e tentar se inscrever também! Para receber as notificações de live! Ah, clicar! Tem que dar só um toquezinho! Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele bateu dos dois lados ali. Olha que eu apertei pra cima. Deve ter algum pixel perfeito ali pra entrar. Pra ver a altura de jogar esse casco. Deixa eu ver. Nossa, cara. Que derdeira. Calma aí. Nossa, cara. Que loucura. 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 Vamos lá ver... Nossa cara, que loucura... Nem sei como que eu consegui dar aquela... Vou voltar de novo... Se bem que eu tenho a impressão de que eu vou errar muito mais vezes... Essa parte não tô consistente... Impossível também ficar consistente... E aí, Joe! É, Paula, eu tô muito perto... E aí, Tata, sua linda... Eu acho que eu vou puxar o bonde de Joe de lá e vou... Se ele tivesse conseguido bater num pixel ali, ele entrava, certeza! Deixa eu ver de novo o que aconteceu ali... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Não sei se eu peguei de jeito não, só sei que... Tô indo melhor! Muito pra frente, ele bater no casco, daí ele desce a mais... Muito pra frente, pra direita! O que você diz? Não, dá muito ruim. Pela, pesta. Muito bem. Pela, pela, pela. Pela, pela, pela. Pela, pela. Pela, pela. Pela, pela. Pela, pela, pela. Pela, pela. Pela, pela. Pela, pela. Nossa! Ele pegou a velocidade num momento que eu não queria. Eu não sei se eu vou fazer Mas dá pra fazer wowjump, tem que ser bom, cara E aí, Juliano, você também quer react Ai, deu ruim, não sei nem porque eu segurei o botão Deu ruim porque eu segurei o botão Vou fazer um react da minha própria live Nossa, o cara é retardado, o que ele tá tentando fazer? Não vai pegar pre-speed nunca Vai perder Nossa, agora todo mundo quer react Se alimentar o monstro sim É legal, eu não ganho Nossa, agora todo mundo quer Lumi Nakayezo Lumi Nakayezo Ei, Eliane, eu dormo sim Testei, tinha uma telagem Nossa, ele não vai ganhar nunca a velocidade Não vai ganhar É, Juliano Gustavo, como assim eu tô muito tenso? Estou ansiosa só Estou ansiosa só Estou ansiosa só O meu carro na minha vida Meu carro na minha vida Mas aprendi o que o Gouki me ensinou. Aprendi total. Tem uns 20 segundos de delay mais ou menos, Val. Mais ou menos. Basicamente um assistente de ferramentas. Vixe cara, foi isso. Ah, cara. Ah... Ah... Ah, ele entra no canto! Vou ter quebrado o prédio todo! Nossa, tirou alguém aqui, um galera ou outro, é sem graça! Errei feio! Acho que engana, é feio! Opa, jogo! E agora? Vamos ferrar, vamos ferrar, posso ferrar? Eu não vou apertar esse negócio, eu tô com muita vontade de apertar, mas não vou! Calma aí, é mais fácil! Calma aí! Pula! 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 Não enter Deixa eu dar um save aqui antes que... Cracha Agora vamos pra passar uma fase GG, valeu Goki, GG galera Beleza, né? Beleza Não A Shell, cara Calma aí Caramba Obrigada, DNA Nossa, a música é do Donkey Kong Donkey Kong isso aqui Ferrou Ah Porcaria O Japa mostra uma emoção incrível Inimaginável Bora Caramba Caramba, eu não sou bom pra fazer off Deixar o jump de pena agora Eu não sei pra que serve esse casco ali Beleza, né? Errei Errei Tecna que foi perto da parede Tá muito perto da parede Eu tô meio doente Eu tô meio doente Tô apertando o Y Olha o que eu tô fazendo Não posso fazer isso Bora pro React Ai, cara Ai, cara Gente, cara Beleza Tô aprendendo a altura Tô aprendendo a altura E aí, Otávio Como se te adotar, cara? Tô aprendendo a altura e a distância já A gente aprende na hora Aqui se faz, aqui se paga A gente aprende na hora Beleza Beleza Ai, cara Tô ligado, tô ligado Ah, Val Você vai me desculpar mas eu vou Tem que fazer essa fase Ah Sim, não Tem a impressão de que Dá pra lavar o Yoshi Que dá pra lavar o Yoshi Será que dá? Ah Ah, cara De novo Oh Caramba É o DK Exatamente, Paulo Não dá não Não dá pra lavar o Yoshi Não dá pra lavar o Yoshi Não dá pra lavar o Yoshi Não O Yoshi é sacrifício Eu acho O Yoshi é sacrifício No caso Por cima Claro, né Ele com o Yoshi O Yoshi Ah 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 Não, não é Ah 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 Ferrou Ah Se der pra usar o Yoshi, imagina? Ia ser uma apelação, que tem um casco azul ali e ele pode voar. Aí ó, é só pra fazer isso. Ai caramba, deu ruim. Aí ó, a noção do Yoshi é essa. É por isso que eu tava pensando. Yoshi é sacrifício. Essa fase tá legal. Se eu quiser o save, eu te dou o Guki. Eu casco pro Yoshi pôr o ar nele. Acho que é isso aqui ó. Não, eu bati pra direita, já era. Já era. Se eu jogar bem... Não, eu tenho que... Se eu fizer isso... Tem que jogar bem no início ali ó. Pra dar certo. Não. React... Raival. Pessoal. Ai caramba, ele bateu com a cabeça ali. Galera, tinha prometido live depois, eu acho que eu vou fazer direto. Ah cara, não era pra acontecer isso, era pra fazer isso. Deixar o jump e... Bora. Nossa fase gostosa. Já não sendo aquela lá, já tá muito gostosa. Ei Josiana. Superei, bonita né? Superei na... Beleza. Deve ser demência minha apertar esse botão. É... Tem que apertar depois. Demência só. É demência. Demência. As vezes eu aperto o botão Y, aí ele rebimba... Em vez de rebimbar no... Em vez de rebimbar o Mario, ele... Ele bate na pena. Aí... Aí depois eu posso fazer isso. Aí, beleza. Não. Vamos fazer um show jump aqui. Ah, chupa jogo. Aí já era. Não vou dar conta. Só ruim. Aí ó. Eu faço isso, não pode. Isso não pode. Eu não tento fazer isso em casa. Tem que fazer um show jump antes e depois apertar Y. Ai, burro. Tudo leva a crer que eu tenho que levar a pena até o fim. Não. Burro. Ai. Caramba. Calma aí. Que bom. Que bom. Vamos lá. Voltou galera. Voltou. Voltou, 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 voltou... Não, pelo menos, panico. Meu programa de streaming às vezes tá dando esses problemas galera. Não é minha internet. Já não sei se é o YouTube ou é o programa E aí Val Não Boa No próprio youtube acontece com várias aves Sério, cara? Tartaruga do demão Ixi, cara Barulho de novo Eu me ferrei Beleza, não façam isso, não apertam em Ixi na hora que forem fazer o shelljump Só depois de concluir o shelljump vocês apertam em Ixi Aí, ó Ok Errei Errei Lua é mito Olha o FUTGAMES aí Beleza Agora eu pego Cara O que que eu tenho Samir Muito obrigado pela inscrição, Samir E se o Cleiton ainda estiver aí, muito obrigado também pela inscrição, Cleiton E agora Ah, jogo Ah, me ferrei Já era Beleza Passei bem a nada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Beleza 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 Como que eu vou fazer isso sem pegar a power-up? Como é que eu vou fazer isso sem pegar a power-up? Depois de 10 horas né galera. Obrigado, bom estudo aí, cara. Nossa, demorou muito. Guki, você tá aí? Entra no nosso grupo do WhatsApp, que eu te passo o save. Ai cara, peguei no tempo certo. Quero um kui, o que que é kui? Tipo, algo bom? Meu Deus. Ai, me embananei no inglês. Tip, uma dica. Ai, pode falar. Let it go. Ai, meu beijinho tá doendo. Qual? Qual? Qual controle? Vai ser no 4, cara. Burro. Passei, tá, tá. Meu Deus. Essa música é boa. Jornal Kekong. Eu tô errando na primeira parte. Beleza. Cara, não aperta o Y. O som. Só depois que acerta o Shaw Jump, aperte o Y. Ixi, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E acho muito lento. Tch. 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 Mas eu... Quer que eu passe a forma daquela parte? Pode falar. Olá, Eulodavia! Tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo? Vai, Yoshi. Eu acredito em você e na sua força. Quem está aqui? Salve, ele é a Harper. Cui, a cola? Agora que eu fui entender. Não! Ah, val. Você tem que fazer um zap. Ai, meu Deus. Um, dois, vai. Yoshi! É o casco, é a Shaw Jump. Consegui passar. É o casco vermelho, né? Tipo, eu sou muito lerdo, cara. Às vezes eu falho. Memória ruim. Deixa eu entender. É, tô tendo progresso, galera. Progresso milimetrado. Tá, tá. Você quer vir na cal? Aí. Pega o casco agora. Não! Nunca faça isso, cara. Eu fiquei em dúvida se eu ia morrer amassado ou o mancha iria me pegar. Ah, não. Não caiu não. Caiu de novo. Não é possível. Aqui não caiu. Aqui tá no... Aqui tá normal, galera. Vai todo mundo ganhar e perder. Yoshi, faz isso comigo. Eu falo comigo mesmo, Luca. Não faz isso. Vai, faz. Tipo, quem manda gerar de voar... Apanha mesmo essa parte. Mesa. Errei. Errei. Pra que Yoshi? Eu preciso de Yoshi. Beleza. Eita. Tá sendo replay. Eita. Eita. Tchau. Eita. Eita. Mais oito mil. Ah, não faz isso, Mauri, ó. Coloca a câmera pra jogar isso. Nossa, que burrice. Tem um servidor no Discord do canal? Tem. Tem um... É, exclamação do Discord, ó. Vocês podem entrar em qualquer canal, qualquer coisa, tipo, Shuguki. E você também tá, tá? Pode vir. Cara, eu odeio pena. Odeio. Apenas só atrapalha. Seu Hashi. Como assim? Odeio. 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 Bora. Odeio. Os modeladores podem ficar na calma. Só quem a gente permite, Paulo. Não necessariamente precisa ser um maneirador. Essa música é muito boa. Os caras viajam. Ih, chocolate é fofinho. Beleza. Burro! Beleza? Beleza? Yoshi? Pula. Normal. Pula. Aí. Tá aqui tudo bem, galera. Não pegou. Errou. Vai sair aqui no chat. Tem mais ninguém. Beleza. Vem, Yoshi. Vem a mim. Passa a minha vontade. Assim, ó. Terra como no céu, Yoshi. Beleza. Não, você vai ter um cara. Veleza. Beleza. 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 A melhor explicação mesmo. Não! Morre, 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 aí... Agora eu não sei o que foi que matou o Mario. Eu acho que foi o Casco. Beleza! Amigos Gamer, é bem-vindo à nossa humilde live. Quase bem feita. Cara, essa hack está muito demais. Essa hack é uma delícia. Cara, está apanhando. E aí, Daniel. Tudo na paz. Nossa, caralho. O controle está tudo. Nossa, o controle está tudo suado. Não! Se mata. E aí, Marcela. Vou pular abaixado. Caralho, todas as técnicas de alto nível, Guki. E a marca do T-Ha. Aqui é a parte do pular agachado. É boa. É Vito Muncher. Aí. 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 E aí, Vals, tá doidinha pelo react? Mas é o que, eu assisti o primeiro final de Boku no Hiro? Ai, cara. Ai, cara. E aí, Z. E a shell jump já foi. Só que tem mais, eu ainda vou ter que fazer de novo esse shell jump na próxima fase. É, Hashiro, manja dois. O que que eu tenho na cabeça pra fazer isso? Fala comigo mesmo, Luka, não, aperta aí, Psylon. Tenho que tomar cuidado. Beleza, Paulo. Nossa, olha onde foi que é aquele caço. Incrível, incrível. Não dá pra fazer o react, faz o amino. Não dá pra fazer o mesmo. Não, tem mais gente aí. Vai ser mais quarenta e sete pessoas, o pessoal deve estar concentrado, muita concentração. Beleza. 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 Que loucura. Beleza. Beleza. Eu vou fazer diretão. Não dá nem aí. Tá ótimo, diretão. Vai ser umas oito horas de live no mínimo. E aí, bichoco. Tá, eu te chamei pra cá, se você quiser vir. Não sei se você ouviu. Ou se vocês sabem na outra live, né? Nossa. Que difícil. Meu Deus. Vamos mostrar que é possível. Beleza. Posso morrer. Pode vir também caminhar. Meu Deus. Eu já vi que ia bater no bicho. Vamos ver esse móvel estranho. Olha lá. Estranho. E aí, GZ. Eu acho que o tubo também tá meio ruim. Tá meio bugadinha. Continuo lutando sim, cara. Continuo lutando sim, cara. Mas beleza. 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 Fazendo... Treta. Caramba. Não tá aquelas coisas não. Tá estranhamente difícil. Beleza. 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 Tô. É... Seja. Tinha. 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 Tchau, tchau. E vá... Aí você me quebra. Quase, faltou pouco pra eu acertar. Tchau. 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 Que risos. Tchau. 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 Me ferrei. Tchau. 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 Não sei, Bruno. Vai ficar com a fase de duas saídas. Então eu vou sofrer de novo nela daqui a pouco. Ele não pegou. Ele não pegou, Valps. Passamos. Todos juntos. O que aconteceu com o outro canal? Está na descrição lá no outro canal, galera. É, agora vai Eregato aqui. Já foi. Está indo. Não. Chegamos num pequeno progresso. Aumentinho, galera. Vou usar pra respirar. É a penúltima fase. Uma arremassada aí. E aí, cara. Que loucura. Tem mãozão de ótica nesse bicho aí. Essa tartaruga. Isso é fácil. Que é a última. É. É sempre aqui, ó. Aparenta. Aparenta, mas não é. Então... Só que é um P-Suite. Então eu acho que é mais fácil, hein? Que não tem meio de fase. Então a fase parece ser uma... Eu acho que é menor. Pega essa porcaria. Pega essa porcaria. Pega essa porcaria. Pega essa porcaria. Seja bem-vindo! Esse mar aqui é... Falhou... Morre! Qualquer falha é morte! Falavrão, cara! Vamos falar palavrão! Ah, quase que eu pego! O outro canal a gente tomou strike, cara. A gente só pode fazer live daqui um mês. Pra gente não parar... Sarrar que tem aqueles blocos vermelhos que plantam... Por que a ponta passa? Não sei! Eu acho que não, hein! Meu Deus, a calma! Marcello, Deus... Marcello, Deusador... Marcello, Deusador... Não, vou embora! Errei... Marcello, eu vou embora! Eu vou queimar! Nossa, meu Deus! Despede! Progresso! Foi linda essa! Só que eu... Beleza! Desenvio! 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 Agile... Tipo, eu sei que eu consigo, mas... É difícil... Ah, cara, essa é linda. Não sei não, Val. Só que geralmente o P-Suite não tem meio. É um P-Suite azul, eu acho. E ele excita? Tudo bem... E ele marcou... De Londres? Sério? Tchow Jump... Tchow Jump... Yoshi... Sacrifício... Pula... Pega... Tchow Jump... Pega... Tchow Jump... Pega... Ai, ferrou... Isso é cagado. E não, Huff? Dá ozá! Ai, tem uma bala Progresso E aí, Nilo, tudo bem? Morri, mas tive progresso É muito importante ficar aprendo com os meus erros É tenso, galera, isso aqui Nível Eternidade E Andrazão, tudo bem? Boa noite Tchê Ah, Sofia Um beijinho, tudo bem? Quero que ela seja a goção da live. Ah, errei. Falei esse elevado que tivesse me associando. Para com os meninos. Não sei. Errei. 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 Ah, meu dedo. É que é difícil, Rafa. Não é coisa para pessoa normal, não. Nossa. É, tem uns 49 pessoas. Ninguém é uma vida, viu? Ai, cara. Não. 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 É bem grande. Seis meses. Eu corto seis em seis meses para o meu cabelo. Ah, cara. É bem grande. Não. Eu meti a cabeça ali. Incomoda, Val, cabelo grande. De novo, mesma parte. Equipe Solário, beleza? Equipe Solário, beleza? Ela combina, come ela comigo. Tá muito grande galera. Acami, ela apareceu agora há pouco, mas saiu. Tá ficando feio agora, hein? Oh, caramba! Sério mesmo? Ó, faz propaganda no seu salão. Eu só corto as pontas. Cara, eu corto a franja, minha franja no momento tá batendo no queixo, eu deixo a franja batendo na altura do olho. Errei. Degradei de esfarce. O que é isso? O Mario não quer pegar esse negócio. Beleza? O Mario tem que ser ilusionista. Nossa! É bem rápido. Porque não é tão simples. Agora eu me ferrei de propósito. Eu acho que essa tesoura, galera. Por que não corta muito? Pô, no atual tamanho que tá agora, eu acho que corta um terço dele. Matheus Gomes. Muito obrigado pela inscrição. Galera, quem tá se inscrevendo aí, não esquece de ativar o sininho. Aqui a gente tem live quase todos os dias. Me ferrei. É isso aí, gostar. Volte sempre. Nossa, eu jurava que eu tinha conseguido pegar esse casco. Nossa, eu... Chato. Você não conseguiu. Joga em satanás 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 É filho de louca. Não faça isso, beleza. Nunca testei esse emulador aí, Goki. É ruim, tem que ficar na altura da plataforma ali. Como assim Rafa? O que aconteceu aqui? O que? Uhhh... Caramba, casca no mal. O de você. Beleza. 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 Yoshi. Família. Pode ser? Pode ser? Uau. Não. Não, Rafa. Não. 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 Ah... Vixe... Vixe... Cac... Para cima! Vamos lá! Oh, Yoshi! Eu nem sei como funciona esse negócio, Val É Rafa, a gente já pode por coisas piores Só hackei, por enquanto eu estou... Provavelmente foi a mais difícil que eu joguei até agora Se eu for esse primeiro bloco, já era Não pegou Lul... Essa é a melhor... Não... Eu acho que não Às vezes eu tenho mais paciência só aqui, Hashiro Essa é a melhor... Eu acho que não sou a melhor não Olha isso! Você vai com a Glitch Cat Essa hack que eu estou jogando é mais difícil que a Glitch Cat Espera... Os Traff Cubs Nós vamos ver a última castela Vou abrir a Glitch Cat qualquer dia também Errei 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 É que eu não estou jogando pelo videogame Eu estou jogando pelo computador Vai ser legal ser o Doge Jogar arcais com o Xbox One Verdade, cara É muito mito Errei Carazera Eu acho que ele... Ele está entre os melhores do mundo, né? Se não for o melhor do mundo, o Doge Oh, o Grampool O Grampool Beer Eu acho do Juscock Está vendo umas aves dele O cara manja também Vai passar essa aí O Juscock Zera também Daquele jeito E aí, Caio E aí, Caio Nossa, está dando mole O melhor do Brasil Diz aí, Guki, quem que é o melhor do Brasil? Caramba Caramba Cara Eu acho que isso Não vou ter mais Não vou ter mais você não tem mais Também Se a pessoa E aí, quem conhece? Não vai ter mais Oh, não vai ter mais Esbasta Inclusive É Sim Até o Himself Ai meu Deus, eu acho que é o melhor do Brasil, é o SIX. Morre. Morre. As idéias do João. Uma sambazinha que bife de fígado. Mas é sério mesmo que vocês acham que eu achei o melhor do Brasil? Só por isso? Meu Deus. Ah, pare de errar né? Talvez eu seja o mais teimoso do Brasil. Acho que não é o melhor, mas fica perto de ser. Ah, porcaria. Chega essa estádio aí. Ainda está jogando a hack. É, não sei não também. O que é a tarrafa? É só o mais insistente do Brasil. Caramba, deixa eu ver o que é que deve ser o possível. Cara, teve uma época que o Dino estava jogando muito bem em Kaizo. Caramba, já está doendo. E aí, o que vocês tem que falar sobre o Dino? Não, pega essa porcaria, Maurio. Não sei, Caio. Não faço a mínima ideia. O que eu acho do Killer? O que ele joga melhor do que eu, Caio? Eu acho. Se bem que eu só vi ele jogando uma das hacks que ele fez e uma que fizeram para ele. Errei. Cabelo Gamer, ele não joga hack de uma... Eu sou um inscrito dele. Eu acho que a gente invadiu o canal dele outro dia. Para lá. E aí, eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer. Música Para, que pixel Música 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 Ei! Oh, caramba! Porra! Aconteceu o varro Quero salvar minha vida pra fazer isso Tchau 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 Fechar o abdiscord aqui, nossa, que loucura, tá, tá, tá me ouvindo? Eu acho que ela caiu. Tá, então ninguém tá te escutando, nem eu. Não, Arthur, eu não tenho um switch. Opa! Ai, cara, pode morrer assim. Ok. Tá, tá. Nossa. Arthur Muniz, obrigado pela inscrição, Arthur. Seja bem-vindo. Eu entendi. Vou pular, ó. Linda. Eu entendi. Eu entendi. Beleza. Eu estou aqui. Ok. 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 Eu entendi. Eu entendi. É um... Deixa eu parar... Calma aí, Tata, eu vou te colocar Tata? Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Agora sim Minha internet caiu Bem pouco Só se o forte olha Tá baixo? Minha voz tá baixo, Bernardo? Não, tá nem um pouco baixo Ai, tô gritando? Tá Desculpa Desculpa Tô lá em cima, meu amor Tão ouvindo? Tata 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 Parece um negócio do Amino, pelo amor de Deus, é isso? O que é isso, Amino? O que é? Que eu não faço ideia Ou seja Pegou uma comunidade, eu não sei o que é isso Nossa, não pegou Pelo que a Valmen falou, é só uma comunidade Tipo de um grupo Tipo de um grupo Calou Ferro Calou Tá respirando? Com licença Com licença Não Dona Eu não posso Eu não posso Sono mesmo Nem meia noite ainda Tata Tata Tem muita pessoa nessa mina, não? É uma rede social isso? Deu visto é. É a Grey Song Eu não ferrei Eu não sei o que é 5M É GZPR, essa é o que eu vou falar do Decreto 5M de downloads 5M de downloads Downloads o que? 5M de downloads Eu acho que eles dominam no app para poder chegar no fim. Vou se passar de Oma. A gente tem que criar uma conta, provavelmente, lá. Pode criar a Val. A gente tem que criar uma conta, provavelmente, lá. Tá, tá, a Val está aí. EJ's on. A gente tem que criar uma conta. Ah, vai! Tá, tá, tá. Tá, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, tá O que está acontecendo, Tata? Oi Oi Tá me ouvindo, Tata? Oi, voltei Oi, tá me ouvindo? Tó Aí Gabi, se tá... Vamos ver se vai segurar, né? Não sei porquê, a minha internet trolou pra funcionar normal Boa noite Gabsita Família MSG Ué Tem um sistema de líderes moderadores e deles vão ser a família LSG O que era a família MSG seria Adriel, Luta, Tata, Kami, Dami e Marcelo Os curadores seriam todos que ajudam Boa noite Gabsita, tá ligonado? Tudo bom, nossa? Interessante, Val Ó Vou parar Chegar até Gente, eu ouvi a pergunta de alguém aí em cima Perguntando qual que era Essa música era de qual fase do DK2 É da fase da abelha Da coméia É quem perguntou E aí, Gus, seu lindo Como você tá, Gustavo? Vamos gostar É, cara, todas estão difíceis Cara, o que eu tô fazendo com essas coisas? Tô com uma mania muito feia de apertar o Y Antes de dar o shell jump Será que o shell jump? Ah, é uma das melhores músicas que eu assisto pro jogo Essa é a da fase dos espinhos Pra mim são as melhores Essa é a da fase do jogo O Andy Tudo bom, moço? Boa noite Cadê a câmera? A câmera não vem? Passei Passei igual Val, não vou criar nada agora Não dá pra criar Eu não conheço o aplicativo ainda Tem que mexer Nossa Eu vou tentar Voltar depois Pra mim ver a parte que você passou Tem que testar ainda Como que é esse programa? Boa noite Boa noite, vaca Tudo bom? Tá errada O certo é conhecer o aplicativo primeiro, né? Só conhecer Como funciona Se der certo Algo que pode ser estudado Algo que pode ser estudado Algo que sonhos ? Algo que esquece Se der certo Tem que estar Ele se der certo A gente detá Então vai Galera, já que eu joguei live retrasada, já tá no nosso blog, quem quiser baixar a página Se quiser baixar, se quiser baixar, se quiser baixar, super hard keyword E aí teu pipi? Boa noite teu pipi, tudo bom? Hum, esse nome... Boa noite Nicky, tudo bom? Salve Carlos Nicky, 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 beleza Cami, vem pra cá o Cami Pensei que você já ia tá aqui quando eu te cheguei E aí E aí Ok 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 Nossa Boa noite Diana, tudo bem? Oi Diana, tô bom moço Então, Carlos, eu também Não sei como que ele consegue, de verdade Obrigado Já, eu tô com um Não sei se está aí Eu vou ficar com a gente Passando pra cá Eu não sei se está com você É o que ela está em mim? Não sei se está em mim? Caramba Boa terra, GG Nossa, errei feio Errou, Rudy Obrigado, Cláudia, Dado pela inscrição Seja bem-vindo, Carlos Já ativa o sininho Errei o tiro 230 likes, galera Muito obrigada pra quem deixou o like E pra chegar no chat, deixa o like Errei feio Você chega todo Eu não mexo aqui Arrasou, Carlos Obrigado por ter Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Obrigado, Cláudia Não, Carlos, o melhor do Luke é isso Ele não dá reje Ele não sabe o que é reje E aí, hein, Fih, beleza? Não era pra ser difícil assim, não Boa noite, emerfeguinho Nossa Vai ficar só um chefe nessa live Só, cara Só, que ele não vai consumir muito da minha vida Já fez muito, na verdade, não é? Porque eu consegui passar daquela fase Eu não vou ter que passar de novo Pensar na minha saída Mentira, sério? Sério Deus me livre Nossa, não pegou Passou a Loco Store Games Ele passou fraco Dois horas de live Será, Gustavo? Eu não duvido Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Eu não vou ter que passar da minha saída Carlos, o meu favorito também é o 2, eu sou de série, um DK2, cara Eu ouvi essa música da... Da queimbra Queimbra, dá porque a música tá jogando há horas Faz tempo de live, Jalo Ai, sério? Nossa, 6 horas Nossa, não posso nem espirrar mais Por quê? Beleza Eu vi agora Saúde É a música da abelha-raia, essa mesmo Quantas trazes faltam? Valeu, Guki Kami, vem pra cá o Kami Se você puder, é claro Depois dessa, mais duas Ei, baby, valeu Eu podia ter dado pause, né? Antes de espirrar É a Tata que tá na calma, Gigi E aí, categoria noob Seja bem-vinda, categoria noob Obrigado pela presença aí Nossa, errei Não é mais 5 horas não Você tá viajando, cara Eu tô bem E você, como tá? Bem-vinda, Rafa Leone E aí, Rafa? Lucas, já fez alguns Donkey Kong estilo esse Mario pra que você joga? Não Nunca joguei Nossa, que delícia, Rafa, Pits Aí sim Salve, Arutchanel E Arutchanel Tudo bom Eleveu o demônio Sarraki Beleza? Beleza? Foco Ainda mais um vindo pelo velho Influencer Gamer Bem-vindo, Ria, Vitor E aí, Ria? Ah, tá bem-vindo Não Cara, eu desaprendi como que voa Nossa, você chegou longe dessa vez? Você já tinha chegado aí? Já Nossa, louca Tem que apertar pra trás pra ele voar mais lento Sei lá o que aconteceu comigo Provavelmente, Arutchanel É fácil voar aquela parte Eu tô meio... Deu cãibra no cérebro Sabana das asas que vai suave, né? Sei lá Quer essa mulher do meu lado? Não tem nenhuma mulher do meu lado, cara É um bichinho de pelúcia E aí, Kevin Boa noite, Kevin Tudo bom? Oi, Prince Tudo bem, meu anjo? Nossa Na foca em essa mulher Eu já pensei na nossa Desse assombração Eu já olhei pro lado Esse vulto O formato de mulher é do lado dele? Tem sim Não tem não, Rafa É um... É uma... É um ursinho lá Ou você tá falando de quem tá falando na cal Se for tipo, eu tô falando na cal Eu sou o Papa Mas eu não tô do lado dele Tô na cal Beleza Maravá 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 Tu só faz Mario, né, Lu? Só Só faz Mario, cara Ah, que tá falando? Vou mandar um way no chat, Rafa Não Me ferrou Me ferrou bonito esse jogo Você achou que tinha uma mulher do lado dele? Não, a gente tá pelo Discord, Gatá Essa parte é fácil De mãos atadas De pés descalços Flappy Bird É, esse é o Flappy Bird Boa noite, Kevin Fica aí com a gente Pra ver ele passar essa parte Quem? O Kevin Opa, valeu o Kevin Vou saber que tinha um troll Vou saber que tinha um troll Tá com fome não, Lu? Então Mais ou menos Tá desde aquela hora, Lucas Que vaco, vá alto Que pergunta Que pergunta, gente A Penta que não quer calar Eu fiz essa pergunta pra ele Se ele tava com fome Porque o Bernardo perguntou Eu só Reproduzi a pergunta do Bernardo, Andy Ela é miojo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Oh, Val Eu não sei qual pergunta Que você fez Gatá Não Espera aí E aí Gabriel, beleza? Boa noite, Gabriel Tudo bom? Vamos assim Tem uma mulher do meu lado Mas eu do seu lado Eu sou um fantasma Quem tá na caô hoje É a Tata, Gabriel Falei que eu não consigo criar a comum Porque eu não tenho foto Colocar um banner Vai na clima Foto do canal Nossa Que caça amada Sei lá Que bom, moço Tá batendo Uma lerdeza Uma lerdeza De repente Uma lerdeza É sério Já começava a ficar preocupada Com isso de mulher Aí do seu lado Peraí Eu acho que eu tô vendo Também Como assim? A Samara Tá bem, Alex E você E você Como tá? A lerdeza E o espelho Essa Rafa É uma lerdeza É uma lerdeza É uma mulher Eu acredito Tata na caô Ai, que bonitinho Quem mandou o lerdez Quando eu tô enxergando? Ah, não sai não, Rafa Fica aí Só vai adição É uma lerdeza É tão sexy Com qualquer fantasma por aí Ah, obrigada É muito evitado pelo luz Que lindo Gente Ei, Rafa Eu meio que é uma fantasma Uma fêmea Fantasma tem sexo? Sei lá Nossa, bichoco Eu queria Minha de 100 reais Olha, sabe Bichoco Aí sim Parabéns Não, Carlos Não, Carlos Nem conheço Nem conheço Seoricamente não Nunca vi Não parece Mas queria conhecer O Ricardo Ei, Mr. Maia Boa noite, Gabriel Você tá sozinho no quarto É, eu tô sozinho Você também tá, ó Eu tô na sala Meu pai tá aqui Ah, obrigada, Carlos Por elogio Galera, manda loots Loots, loots, loots Quem não deixou o like Já deixa o like Acho que eu faço Com a... E seis, gente Como assim Vocês já eram seis pessoas Ai Eu tô vendo uma mulher Nossa, você tá escondendo Pode me mostrar Eu não sei não Não sei nem uma mulher não Entendi Eu tô fisicamente solitário Nunca passa de like, avó Mas like, melhor Ah, entendi, Gabriel Obrigada, Mr. Maia E Monalisa, tudo bem? Eu sou bem-vinda Boa noite, Monalisa É você, Juliana Tem, Andy Sei do seu nome Tem, eu sei o que tá falando 50 barra 50 Bair de 50 anos Não, ele tá falando Daquele assunto da live Daquele dia Eu não sei o que é 50 barra 50 50 anos de cinta Ah Bair de 50 anos de cinta Tata significado irmã Não Não entendi Tipo, você nunca ouviu falar? Tipo, com a constrata de irmãs mais velhas Chamar de Tata Ela é minha Tata É? Não sabia disso Eu nunca? Não Nossa Não ouvi não Primeira vez que eu explico isso Sossega Tá atacado O Angel não fez nada Não, Rian Você não morre não? Pelo amor de Deus Fica aí Sossega aí Gente, eu tô Luca, eu tô começando a ficar com medo dessa história Boa noite, César Você ainda acredita? O menino viu também Mas mais de uma pessoa viu É pra se desconfiar Tem ninguém não É ideia Você tá escondendo de um Nossa, bicho Como assim? Rafa, você tomou seu remédio hoje? Pobre Nossa Ele Só voar ali naquela parte Por que tu tem tanta dificuldade de voar? Deixa eu manter o voo Só primetata Eu tô olhando pra trás Não tem nada aqui, bicho Nossa, Rafa Eu não me assusto Faz com essas coisas não Onde tá essa mulher? Boa noite, Gabriela Fala Vou expulsar ela Acho que o Luca tá querendo E Lorenza, tudo bem? Boa noite, Lorenza Isso vai acontecer pra cada um Ah, é Gabriel Desculpa Eu liguei Gabriel Tudo bom, Gabriel Seu cortanilis? É a deusa do chá Ô, Val Eu conheço só os mais carmozinhos Eu vou ser muito sério com você Free Fire Mas eu não... Free Fire Eu vou falar que eu sou fã Com a minha terra É a deusa do chá Morra, Mar Eu não tô mais... Se eu não consigo voar mais uma vez Eu vou desistir do voo Não conheço, Val Boa noite, Diego Muito bom, moço Nossa, olha isso Diego, beleza Obrigado aí, Otávio Pelotes Olha aqui a deusa do chá Invasão 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 do solo do chá? Ah, tô chegando Boa noite, Diego Uma maior... Olha isso Idoso Cristiano William Suspeito seja o Dominix A deusa do chá Não, é a deusa do chá Sejam bem-vindos aí The Crazos Sejam todos muito bem-vindos, galera The Crazos Despertei, Diego Eu também Despertei Meu Deus Eu errei isso A deusa de chá A deusa de chá De chá De chá Eu já ouço E aí, galera Sejam bem-vindos Mais um do The Crazos The Quazos, maravilhoso, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, Paula, parece eu me preparando pra live Eu não tô vendo nada, Juliana, tô vendo só o jato De regato, a coisa mais linda É isso que eu tô vendo Será? Eu dou uma audiótica Pode ser Agora não erra essas balas Estou balado Não acredito que eu errei de novo Tô com alguma doença Deixou lavar o rosto Não É mesmo, Paula Nossa, acho que o chato está funcionando É Gleição Beleza Ilusionista Já vai, Diego, tá cedo Vai não Ah, Carlos, obrigada pelo carinho Ela apareceu Ela apareceu Ao vivo, foi rápido Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Acho que foi essa feiticeira Acho que foi essa feiticeira que apareceu Ela é de Miles A única melhor que eu tô vendo é a Lua É, bicho É, bicho, faz sentido Essa música é maravilhosa, Paula A música é muito boa Ela tá de branco Ela tá de branco Eu acho que Alguém precisa ser internado Tem um monstro agora O que foi isso? Ah, tá Oi Você bossejou ou foi um monstro que apareceu também? Uma aparição Não, não bossejei não Vixe Ela tá nem fazendo barulho aqui Fez um barulho Parece um monstro Não, deve ter sido meu pai Vocês ouviram isso? Eu chuto que a Tata é uma mulher coível Só acertou Porque você viu o Paulo me chamando de De... Weaver Ó, vou mandar Um oi aqui, Carlos Pra você me ouvir Tem uma mulher Uma mulher saxo feminino Vai Às vezes pode ser uma trans, né? Dá pra você parar? Tá Oi Ah, é cachorro Tem uns cachorros aí, né? Que seja Algo bom A assombração Às vezes Vem me ajudar lá do outro mundo Ai ai, gente Isso acontece nas madrugadas de domingo Programa do Gugu Que? Nossa, Gustavo Que de sua vida Gustavo... Gente, nada a ver Eu dou PT Respeita a minha história Que como alguém Eu não sei Que que o que você faz É, nem é muito mal É, nem é muito mal Tem... O que eu faço? Que eu faço? Meu amor Não sei É uma pessoa mediana. Eu entendi, Jair. Não, olha agora, mas tem uma parede atrás de você. Verdade, eu não posso olhar, senão a sombra só pega aí. Tipo o Slender. Já jogaram o Slender, mano? Cadê a Kami? Chama a Kami pra verificar se a sombra só é real. Cadê a Kami, gente? Tem quantos anos, Tata? Eu tenho 25. 25 anos, Kami. 25 anos. 25 anos... Oh, The Quesis, meu amor. Como é que você tá? Tá daquele jeito. Nossa. Olha o caçamba, cadê os Decorazers? Não, Paula, tem uma mulher mesmo Eu bem que é uma mulher, mas se fosse um homem, se fosse um homem, atrás de mim seria muito preocupante Vou ter um Smurf atrás de você, aí faz sentido Nossa, o Paulo me acha velho Ah, The Quaises, obrigada pelo carinho Nossa, gente, vocês estão me achando velho, é isso? Eu achava que você tinha 20 É, Daniel, olha... Por que eu não gravo vídeos? Por que não? Não, Carlos, nunca pensei nisso, não, gravar vídeo pra quê? Depende do vídeo Depende do vídeo Depende do vídeo Depende do vídeo Sei lá O Luca tá em 29, Lucas Tem 29? Eu tô bem, The Quaises, meu Légico, muito bem Obrigada pra perguntar Eu não vou errar amanhã essa bala, não 29... anos... Agora eu posso errar esse voo Meu Deus Eu vou errar E o coração como é que tá? Tá bom, Val, volta sim Falta com a sua voz Obrigada, Carlos, pelo carinho É, percebeu... Acredito A impressão tá meu Cara, eu morri... Sei lá em que parte, eu acho que era o final Bora lá Nossa, Luca, por que você não pulou no negócio? Eu gostei dessa fase Não faz assim Não diz que vai ligar e sobe Você já fez isso? Diz que ia ligar e sobe? É Por que você tá preocupado com isso? Não sei Vamos saber quantas pessoas você já iludiu na sua vida Nossa, agora eu sou uma pessoa que ilude É isso, então Só menores de 14 anos conseguem ver as sombrações Eu acredito Eu acredito Ou pessoas tem probleminhas Você acha que só menores tem de 14 anos, pode ver? Crianças A Rafa falou que tem 14 anos, gato Já falou errado Menores ou iguais Menores ou iguais A 14 anos Ixi, esse Juliano tá... É a própria sombração Tô zoando E aí Juliano, então... Tentou lhe dizer Mas... A sua vida é uma mentira Nossa... A vida de quem? É uma mentira O Juliano deve ter uns 13 anos, por aí 12 Ou... Talvez 10 Por isso que ele tá vendo essas coisas Tem 13 Aí então quer dizer que eles estão vendo realmente É... Tá explicado Ele quer impressionar a Rafa Pra ambos concordarem Coisa de... Garotinho Garotinho Garotinhos Que querem impressionar as cocotinhas É sério, Gabiceta? Você é médium? Oi, Gabiceta Isso é mentira, Lucito Viu? Eu também tenho olhos de águia, Gabiceta Você também tem o que? Olhos de águia E coração de leão Coração de orgulhoso E... Pernas... De avessurus pra correr Bem rápido Caramba E aí Viram? Eu acredito Eu acredito que é uma mentira Esse negócio de assombração Não, não é assombração É uma mediunidade Sei lá A Tata fica com medo É, assombração, eu acho que nada é impossível, sei lá, eu acho que é um pouco de ignorância, tipo, desacreditar de alguma coisa. Se você acha que nada é impossível, o nada é impossível? Quê? Eu acho que nada é impossível. Então, o nada é impossível. O nada, tipo... Tudo ou nada. Eu tô sem dormir por sua causa. Para de me confundir. Fui dormir 8 horas da manhã por sua causa, eu acho. A gente vai dormir mais tarde. Hum, gostei. Uau. Por que a gente ignorou, bicho, eu que o perdoa. Ô, Carlos, eu tô no grupo do Livestream. Se quiser falar comigo no WhatsApp, é só ir lá no grupo do Livestream Games, chama-se um zap. Acho que esse Mario pensa que voou também, por isso que ele tá tentando passar essa fase e não tá conseguindo. Tá explicado. Nossa, de novo. E o Mario mais... Mais Mauro. Então, qual a próxima assombração? Cadê a lei? Cadê a nossa? Como assim? A música é do DECA 2, Ana Claudia. Ah, leitou artinha. Ah lá, mais um motivo pra eu não passar essa fase. Você gosta dessa música? Essa música é maravilhosa. Eu tô vendo uma mulher cabeluda com o headset. Eu tô vendo uma mulher cabeluda com o headset. É, exatamente. Eu vou aqui. Eu não ignorei, bicho. Eu falei que eu li, que não tem nada a ver, que você viajou. Paulo, eu dormi. Eu dormi das oito da manhã ao meio-dia. Nossa, peraí lá. Aí a tarde eu tava lá na calça. Aqui tem um pensamento bem lógico. Gostei do Guki. Ô, Paulo, é o tema da música da abelha. Da fase da abelha do DECA 2. O Guki é bem inteligente. Já gostei dele. Ou dela. Não sei. Nossa, Guki. Passa o contato do Atos pro Luca. Tá apaixonado. Pensamentos racionais. Racionais MCs. É não, Paulo. É essa mesmo. Pode ligar o videogame aí e jogar que você vai ver. É essa mesmo. Olha a Rafa e Juliana. Parece Bona Sertaneja. Parece Bona Sertaneja. Rafa e Juliana. Pra entrar no grupo dos Atos. Essa é a nossa com os Atos. Já tô vendo. Tipo, aquele filme de exorcismo. Exorcismo. Não, Carlos. Não manda, não. Não manda esse número aqui, não. Ai, bicho. Tô progredindo. A Juliana já desceu pra 12 anos. Antes ele tinha 13. É tipo o Benjamin Button. Você assistindo o filme? Óbvio. Qual o nome do filme? Benjamin Button. O curioso caso de Benjamin Button. Tô ligado. Que em vez de ir aumentando, ele vai diminuindo em idade. Tô ligado, tô ligado. Tipo, o cara já nasce velho. É só clicar nesse link. Aqui. Viram? Eu falei que ele queria impressionar. Eu entendo esses jovens. Oh, caramba. Errou. Cara, essa música já tá... Tá, naquele jeito. E é só o desacreditável dessa música. Viram crash. Brad Pitt gostosão. Você tá aí, Mr. Mike. O Mr. dos Caras zoou. Ah, a Juliana tá zoando. Não tem melhor nenhuma atrás de você. Ah, não. Ah. É que ele acabou de tomar uma fora da Rafa e tem que falar a verdade. Senão não vai pro céu. E a Tata acreditou. Ah, tadinha. Ah, tadinha. Ah, tadinha. Ah, eu vou começar a me derrubar aqui. Um loot maneiro. Olha a picolina pelo loot. Pelos... Loots... Oh, caramba. Olha essa Rafa. Gente, o que é isso? Tô aí, Jim, pra dar um bloco em alguém. Cara, essa fase não tá difícil. Eu tô... Mas tô trollado. Assim que eu passar dessa, melhor eu nem jogar mais. Senão, eu vou continuar trollado. Com o Brad. Brad Pitt. Nossa. Sério que eu errei isso? Ai, pai. Para. Nossa, essas crianças, elas têm umas idades que cada hora, elas têm uma idade diferente, né? Tô ficando preocupada. Quanto tempo faz que a gente tá aqui, Luca? Será que tem 4 anos já? Porque a Rafa tinha 14 anos no começo da live, agora ela já tá com 18. Faz 4 anos que eu tô fazendo live. Boa noite, Benjamin. Tudo bom? Não consigo lidar com a Rafa falando isso. Nossa, Paula. O que eu falei demais? É isso. É isso, meu amor. Ai, cara. É bom. Tem que não foca então. Faz quatro anos que estou nessa fase Eu vou dar sal a todo mundo aí Vamos ver Se você quer, é só mandar que eu to com o dedo pronta Ah, o Guk ficou sem sentido, vocês ficam falando sobre virgindade? Vocês estão constrangendo os meus inscritos, menos galera Pode Encerrei É Roberto, estou bem enrolado, muito enrolado Está tudo enrolado Como você está dizendo? Boa noite, Tia R Boa noite, Tia R Tudo bom? Gleison, boa noite Oi Paula, meu dia foi ótimo Estou sem dormir, mas foi ótimo Eu dormi algumas horinhas só Algumas horinhas no dia todo? No dia todo nada, eu fiquei o dia todo na live do Salamão Eu estava na cal, por isso que eu demorei para vir para cá Eu falei para você Você não viu que eu apareci isso aí? Apareci isso aí Ah, então você não estava caindo Olha isso Não, não, eu estou falando de antes de eu entrar Antes de eu entrar, que eu estava vendo na sua cara Eu saí da cala do Salamão era 11 horas às vezes Não sei, estou sabendo Relaxa, relaxa o coraçãozinho aí Viu? A Caminha não sei onde está Acho que a Caminha foi dormir, gente Trabalhou o dia inteiro hoje Ei, novinha, meu nome é Mário Você toma o pé, sua malíquia, sua malíquia, sua malíquia, sua malíquia, sua malíquia, sua malíquia, sua malíquia Essa música caiu, sua malíquia, sua malíquia, sua malíquia Só a mão, só a mão. Eu vi na nonate No jogo, não tem como Blayson Mas essa música também é maravilhosa Passei bilha da fase, tô nessa aqui já faz uma hora, provavelmente, ou duas, não sei. Cara, já era pra eu ter passado muito tempo disso aqui, só que eu esqueci como voa. Ele esqueceu como voa gente, ele sabe fazer show jump maravilhosamente, mas como voa ele esqueceu. Ah, deu amnésia. Deu amnésia. Ô Gleison, eu acho a música dessa fase que você falou a música mais linda de todos os games do mundo. Nossa. A melhor música. É a música do Sarrado no ar? Alguém comenta aí. A música do Sarrado no ar? Vou botar uma sarrada. Ai ai gente. Vou botar cansado, será? Não sei, depois de fazer sete horas de live? Você quer massagem nos dedinhos? Tô estressado não galera. Eu acho que ele tá como sempre, calma. Eu tô me sentindo meio estranho. Leu o que você escreveu, Carla? Ai o cara disse pra mim, né? Queria te ver e ela responde, clica na minha foto. Ele responde não, queria ver de pertinho. E ela responde só dar zoom. Boa. Ah, eu amo essa música. Gleison, eu amo DK2, cara. Por que você falar de DK2 comigo e a gente vai longe? Acho que eu não tenho nada pra esperar. Eu não tenho nada pra esperar. Ai. Beleza, Juliano. Só não faz mais, tá? Vamo junto. Joga o Restroção assim mesmo. É na raça. Imagina na época em que não dava pra salvar o jogo. Tinha que dar aquela capacidade e deixar o game ligado. Né, Gleison? Quem nunca? Deixou o videogame ligado. Nossa, eu fiz muito isso. É o meu preferido também, Paulo. De todos os jogos do mundo, DK2 é o meu jogo favorito. Não só de DK, mas... Zerar o jogo direto já que não tinha memory card. Pois é, gente. Aí a gente disfarçava, desligava a televisão. E falava pra mãe que o videogame ficava ligado. Ficava desligado. Pra ela não falar a colocação. Boa noite, Douglas. Tudo bom? Oi, Douglas. E cara, eu vou te falar que a gente... Como aconteceu isso? Dedeh... 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 Dedehson... 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 Olá, Dummy... Boa noite! Boa noite, Dummy! Maravilhosa. Então, eu gosto de DK3 também. Gosto muito, mas DK2 não é meu favorito. Mas eu gosto muito do café espinho. Eu gosto de todos os detalhes, gente. Eu gosto de nada por ele aqui, mas o 2 vai me abaixar. Ô, Paulo, é a música que o Gleison falou. Essa do Papagaio dos Espinhos. Eu odeio essa fase, eu tomo horrores, né? Anderson. É, ele é mais fácil, Anderson. Facilitou bastante pra mim. Dami, princesa maravilhosa. Vem, Dami, vem. Buggs Bunny. Dekka foi lançado bem na época que estavam fazendo o PS, um dos graves Dekka. trouxeram-se estenar-me para a concorrência e logo se estavam de frente de 70 Exatamente, Glace, são para mim os melhores gráficos da época eles vieram realmente para revisão Ai Wallace, beleza? Ela deve estar um horror Um horror Exatamente, me chamam toda a tradicionada de DK maravilhosa Boa noite Wallace, tudo bom? Tipo, a trilha sonora do DK é melhor do que o do Mario, com certeza Com certeza Já o jogo, eu não acho tão melhor que o Mario É sim Na minha opinião Ok né Eu vou ouvir essa música depois, o bicho ovo Já estou com ela salva aqui E aí 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 Nossa, dami, cadê Cadê o meu beijo? Você tá mandando um beijo pra todo mundo, manda pra mim Você tá distribuindo beijo, é? Ah, tá mandando um monte de beijo pra todo mundo Eu concordo, Paulo, o 2 é uma obra de arte Não, nunca joguei em Undertale Olha, Undertale é muito bonito, eu gosto Ó Ah, você também prefere... Ai, linda, maravilhosa Oi Ah sim, Gleison, faz sentido O que o DK aparece no Mario é esse, tá? Que loucura Gleison Chegou Tan t¬ã cada J1 Claro que ele é sonora gente Só falta ele jogar um DKzinho Alô É, Mario é o carro chefe da Nintendo Mario é maravilhoso gente, também gosto de Mario Mas a minha paixão maior é DK Beijo Carlos, bom descanso Alô Carlos Carlos tem aulas 6 horas da manhã Carlos você não tiver ido dormir ainda? Mas onde você tem? Deu? Deu? Uou Bora Tô te vendo Eu gostava de estudar a noite Nossa Carlos, você é um bebê Carlos o Eduardo é um bebezinho gente Então Paulo, eu gosto muito de Mario, mas eu não sou boa em Mario Mas eu gosto Sim Sim Inglês É uma música melhor que a outra do jogo na verdade A minha favorita é a do fase dos extens Sem dúvida nenhuma Ah, passei Ah, passei Passou? Pera, Switch Palace Power off do Switch Blá 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 Eu nem li direito Ah O meu progresso era salvo Oh, beleza GG Eu tinha esquecido como se voa, controla o voo E com controla a velocidade do voo O Guk tá ligado como faz Apertando o B Valeu, Vitão Valeu, Paulo Gabriel Kalahari Galera, eu acho que eu não vou continuar Porque essa fase aqui é bem tensa Ó Vou mostrar pra vocês Essa fase aqui É o Yosha Jump É trás e B É só deixar apertado o botão de trás E B Fica apertando o B só O de trás pode ficar sempre pressionado Eu tinha esquecido disso Ué, essa fase aqui é muito difícil Ué, essa fase aqui é muito difícil Não botou a fase no final do final do final Eu acho esse gráfico branco muito bonito dessas fases Tipo, baunilha, né? É, então Lembrou alguma coisa de baunilha O bichinho aqui fica abrindo e fechando a boca branco Ficou muito legal Ficou muito bonito Não sei quando chegar na metade dela Se eu chegar na metade dela Meu Deus do céu, você é louco Ó, caramba Ó, caramba, deu ruim Ó Ó, aí Ficou muito louco Ó Caramba Nossa, Carlos Boa noite aí Gabriel Entendi Só que até você terminar a faculdade a gatinha de 25 anos já vai ter um... Páscoa ainda Ah, credo Me senti idosa agora Ah, que ruim Tem que passar a segunda parte João Ah Para chegar no caçal principal eu preciso voltar lá É, eu acordei Acordei nessa fase Lutz pelo progresso! Olha o Otávio! Valeu pelo Lutz, Otávio! Declaração na live pra mim e o Mario. Onde está a declaração? Não entendi. Boa noite, Neto. Hashtag DK. Eu li, Carlos. Eu li. E aí, Tata, quer algumas dicas pra melhorar a sua saúde? Manda aí, Vitão! Boa noite, Maurício. Tudo bom? Bom dia, bom dia, Maurício. Ah, cara, eu errei. Nossa, o traficamento. Olha esses feitos que a galera está criando, gente. Pessoal, quem não tiver deixado o like aí, já deixa o like. 245 likes, muito bom. Manda... Beleza. Essa parte é tensa. Beleza. Tá tão difícil. Se eu chegar no meio, já tá bom. Dami, fica. Vai que é boa. Nem diz você mesmo. Saudades, Dami. E aí, Dami. Tá cedo, Dami. Olha que pulo doentio. Não é que eu coloco a carpa não. 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 Então, Nana, Cláudio. Coma comida saudável e faça exercício físico e beba muita água. Obrigada pela dica, Vitão. Vou voltar a dançar, gente. Bom, essas aves aparecem padeira e agora veterinária. Aí, Ana, você tava aí e eu nem falo nada. Beleza. Beijo, Dami, sua linda. Onde está você, lindona? Noite. Você vai lá ver aí sim, Leandro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ai, que inveja. A Dami comeu demais. Caramba. Faz onda. Faz onda. Faz onda. Faz onda. Faz onda. Faz onda. Eu imaginei bicho, que fosse você. Boa noite, Carmen. Não descanso. Faz onda. Faz onda. Faz onda. Faz onda. Cadê? Acho que ela cai bem na calma esse vídeo de forma estranha Eu acho que ela foi dormida Nossa, deu ruim Beijo, Dami, maravilhosa Dami, você nunca vim? Pra calma É, você podia vim pra calma Ah, é a Dami que você tá pedindo, cadê a Dami na calma Ai, desculpa, eu não vi a Ana, o que você perguntou no Mario 64? Ah, o que você sentiu quando você jogou Mario 64? Acho que foi isso, você perguntou ainda li ela pra você Eu acho que... Eu tenho dor de cabeça jogando Mario 64 Gank dos Samurais Gank dos Samurais E aí, Oblivio Sejam bem-vindos Minerva E Minerva Gank dos Samurais Gank dos Samurais Ah, o Lui 88 Gank dos Samurais Eu senti dor de cabeça jogando Mario 64 O gráfico... não me atreva muito não Eu tô no começo da fazenda, né? Ah não, onde que é a outra saída daquela fazenda? Tô passando no meio E passando por aquele cano, tipo, pra lá do cano, sem entrar no cano Entendi Caramba Ah, assim Beleza 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 Ok Vai E achou o Jump Isso aí Nossa, eu podia ir pelo meio, pelo menos, né? Você sabe o que acaba o começo da fase? É, quando a gente passa uma vez, ele volta para o início Beleza, Dami. Boa noite. Eu vim na carro, pode vim. Beijo, Dami. Dá um beijo na sua vozinha também. Ah, a sua vozinha, porque eu tava com a dela. Nossa, não fui. Eu entendi porque eu tava com a dela. Tadinho, né? E a gente. E o sacrifício, galera. Tadinho, 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 tadinho E aí E aí E aí E aí E aí Tá tá, você tá aí ainda? Estou aqui Vai que você caiu né? Ai, machucou Quer dizer que quem joga Mario 64? Fala aí Bruno, entendi Deixa eu te mandar alguma coisa no... Ah, entendi... Entender... Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Oh, sloho É, Vanessa. Nossa, o que está acontecendo? Eu estou para baixo. Ah, veio de coração para você também, prima. Está saindo para dormir, Vanessa. Eu quero só ver se ele não vai fazer uma live de 12 horas. Que hora que você abriu a live, meu irmão? Sei lá. Já estamos 7 horas de live. Vou fazer 12 horas. Vou terminar ela em uma... Então, por que só para o Lu você vai dar chocolate? Dá chocolate. Então, obrigado. Eu não assisti, Glace. Eu sou nenhum dos dois, mas eu quero assistir. Salomito, meu anel! Olha o salomão! Aqui... E errei. Errei já. 230 likes? 245 já? Meu Deus! Ah, eu quero de pronto. Vou nascer para te falar. Vou aqui de novo. 245 likes. Vou comentar aqui na Gilmarano, já já. Nossa, Carlos. Como assim? Ah, eu quero de pronto. Errei. Então, Salomão. Ontem também. Ontem foram 7 horas e meia de live. Ah. Um abraço. Hoje deu quanto a sua, Salomão? A sua deu bastante tempo hoje também. Ah. Deu por aí também, né? Quase 8 horas. Ah. Ah. Salomão, seu lindo. Eu também não consigo mais ficar sem falar para você. Seis horas e meia. Eu pensei que tinha dado umas sete horas. Ah. 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 Um biscoitinho. comendo de vez em quando faz bem, né? Oi? Comendo de vez em quando faz bem, né? É. É mais a cheia. Faz mais mal. Ah, obrigada, Vitão Nossa, Vanessa queria várias lasangas também Boas noites, Robin Tudo bom? É, Robin A Val tá comendo pizza, gente Com vontade de comer pizza Frango? Frango é bom O que seria frangrango? Seria fandango? Eu acho que euer primeiro o biscoito e depois o recheio Boa noite, Bruno Nossa, Robin Eu não faleci na live Eu fiquei até o final Não fale assim Hoje isso não vai acontecer Hoje o segundo inventário fica aqui até 6 horas da manhã e ele vai ficar sozinho Porque eu ainda não duvide Nossa, não foi não, Vanessa Mas sim, Vanessa Foi, deu ruim Deu tudo ruim Então eu acho que sim Já me falaram que sim Então eu não vou ser hipócrita de falar que não Só o recheio O recheio é a melhor coisa que tem Só com o Tarakinas também Passo tempo eu gosto mais do biscoito Do que do recheio Passo tempo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu me entreguei Eu lembro o que aconteceu Gente, eu devo ficar dormida Eu mudo o telefone Eu mudo o Discord pra não pagar muito pra Google Oi, Adriel Amorzinho, você tá bem? A gente passa tempo é vida Eu amo qualquer coisa Besteira Melhor bolacha Eu acho que um tinha morrido, ele virou Vida Eu fui trollar pelo jogo Você quer me ver? Como assim, cara? Você não deu a ver Só que sim Porcaria Outro lado A Vanessa é um amor, gente Você pega laranja Gente, eu não tenho esse ritual, não Eu como a bolacha a lago inteira Eu sempre acho que eu comi pela metade Comer uma parte, depois comer outra Você tá bem, Adriel Agora morreu Cheia de bolacha na boca Ai, também não, Vanessa Eu como uma só Mas eu tô falando que eu não como por parte Nem ele Que história da coxinha inteira? Dá ruim Ele colocou uma coxinha inteira na boca Entendi, ô Carlos Não tinha um pixel Só não se solga, bebê Eu sou de São Paulo Ana Cláudia Sou de São Paulo Meu signo, Carlos Mas eu sou Taurina Passa aniversário dia 30 agora, aliás Quero bom Nossa, a segunda data Ares Sou Taurina 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 Bolacha, biscoito O que você tá comendo? Tá explicado O que que tá explicado? Nada Ah não No comando Não faz isso Eu vou só falar pra mim Qual que é a questão do seu Taurina? Ai, cachorro quente é vida, Vanessa Ela tá falando biscoito Eu chamo de bolacha Biscoito recheado O que que tá explicado? O que que tá explicado? Eu vou cobrar depois Ela vai pensando com um bom argumento Pode cobrar Delícia comer É biscoito Ah, eu chamo de biscoito Gente, biscoito É aquele polvilho Polvilho é biscoito Terminou o novo layout do canal? Que legal, Adrião Boa noite, meu anjo Dá-me bem Adriel, vai? Faz... Oh, você está falando Isso Iya Oh Não sei não, Val Vitão já vai? Tô cedo Vitão, vai ainda não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Acabei de falar, Gleison, vamos lá Respeito ao globo no Rio de Janeiro, não tem gosto Você é da onde, Aninha? Você é do Rio? Ah, tá bom então, que bom, pensei que você já ia Caramba, de novo Olha, Val É o ano mais novo que eu Boa noite, bicho Caramba, com um bom descanso Todo mundo é velho aqui, olha Só tá mais velho Ah, você é de BH Entendeu, Val Com a família do Rio de Janeiro Entendeu, Val Lu 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 Oi Lu Oi, fala Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo Nossa, queria saber se tá me ouvindo Meu YouTube parou Ah, porque a comida da internet tá caído Tem trinta e oito, Val Isso é sério? Eu quero ser mais mal A Val acabou de falar que tem vinte e sete A Val acabou de falar que tem vinte e sete A Val está me iludindo Para os games, obrigado pela inscrição Para os games, obrigado pela inscrição A Val 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 Como o mundo é mais velho para você, Carlos? FELCOM Que bom Hum, é tão bom ser novo. O Nilce vai reclamar de ser velho, você vai ver. Ah, que saudade dos meus desesperos. Progresso, progresso. Voltei naquela parte doentia. Tá na idade boa. A Val nem ouviu o que eu disse. Tata, Tata! Oi! Oi, 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 tudo bem? Que desesperança pra me chamar? Tata, 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 Tata. Tô aqui, Luka, tô aqui. Tau. Ai. Ai. Tava respondendo um negócio. Mensagem dos meus dois anos. Eu nem lembro quando tinha dois anos. Boa Minerva. Nossa, você já chegou no meio? Eu nem vi. Eu não vi. Você não tá vendo jogar? Oi, Tiana! Obrigado! Mas você chegou agora no meio, né? Cheguei agora há pouco. Ah, tá. Não, eu tava respondendo o fórtido aqui. Não, Saúl, eu nem mandei GG pra você. Pelo menos essa última parte aí que você demorou pra caramba ontem pra chegar, tá passando de boa já, né? Ah, tá bom. O que eu disse? Você disse que tinha 28 anos, eu falei que era novinha, aí depois falou que tinha 38, eu falei que você me iludiu, Val. Nossa, JVMID, ele é besteira. Ele é o Ludeus da cama. Nossa. É o Ludeus da calma. Estamos aqui ainda, Matheus, tudo bom? Boa noite. A geração que não envelhece. Pois é, JVMID, desculpa, foi o que li errado. Ah, é a hora. São Paulo, todos fazem cachorro quente prensado na chapa. Eu não sei se todos, todos exatamente. Na Cláudia algum deve não fazer, mas a maioria sim. O cachorro quente na chapa é bom demais. Nossa, me dou até vontade agora. O Lando tá perguntando qual versão de hack é esse Mario. É o Super Chef World. Não é? É, é. É Kaizo? É Kaizo? Eu li errado, Vitão. O menino escreveu uma coisa e eu li... Só ele. Ele tem 0 anos de idade. Poxa, Val. Eu não sei se o que eu tenho. E aí? É que eu tenho. Ah, tá? Oi Oi, tudo bem? Não, Ana, é normal Eles colocam a mesma quantidade de coisas, é normal Só que aí eles prensam depois E fica maravilhoso Quê? Eu não acho que eles A gente tá falando de cachorro quente prensado Você tá me dando cachorro Maravilhoso Era eu Você é maravilhoso, mas isso daí não é o que eu tô falando Mentirosa Ai, bebê Nossa, Carlos, para com isso, moço Ai, caramba Quase que eu entro pelo lugar errado de novo Quando é pra entrar certo, ele não vai Agora que eu não preciso mais de entrar ali, agora tá difícil Os deuses da live Os deuses da live Quem são os deuses da live Tá bom, Ana, manda sim Tô ficando curiosa agora Pode mandar De repente liga em velocidade máxima Nossa, Gleason, presta alguma coisa pra mim Vou comer mais um biscoitinho Comer mais um biscoitinho Comer mais um biscoitinho Marcelo e o deuses pediu Verdade, Ana Querem parar Eu nunca vi a Adriel jogando o DK Eu também não Poser Ai, caramba Errou Ah, tá deusa da alegria Obrigada Só deusa da alegria Que bom que você ia falar deusa do sono Beleza, Leandro Tenha uma boa noite, cara Mano, olá Salve, Henrique Tudo bom Boa noite, Leandro Nossa A mina que o cara gosta namora O que fazer? Desiste da mina, mano Se ela namora Ela já tá Eu acho, né Não sei André, adeus Deixa eu ver um título padrial Deixa eu ver um título padrial Coragem, João Coragem, João Ah Ah Verdade, Kleex Deixar acima Porque eu mesmo nunca fechei Eu tô falando muito antes Sumiu, né? Sumiu, né? É, João, essa fase é o demônio Ah, tem outro Adriel aí Não é você, Adriel É o outro Adriel, viu? O pessoal tá comentando Não sinta ofendido Ai, Carlos Eu acho que você precisa crescer Deu ruim Esse é o meu progresso Progresso, galera Quase na cena O pessoal tá comentando Ainda, Bruno No caso, passei duas fases Agora eu tenho que achar A segunda saída Agora é isso Agora tá saindo toda hora Ai, 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 ai É, chegando É, a restância é toda. Gleison! Milha planos de inscrição, Gleison! Tipo, agora tenho que achar a segunda fase, a segunda saída dessa fase. Faltar essa segunda saída e o último castelo. Só! Meu Deus, a calma! A calma é a segunda fase de ataque. A calma é a segunda fase. A calma é a segunda fase. A calma é a segunda fase de ataque. Oi Lilian, obrigada pela inscrição, seja bem-vinda. Ah, tá gostei ainda? Ah, sumiu. Nossa, eu vou usar as lives. Não tá ouvindo não, tá? Deixa eu fechar a árvore. Eu ia tocar meu biscoitinho. Boa noite Lilian, muito obrigado pela inscrição, viu? Boa noite. 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 Agora vai. Um cara zerou essa hack em 15 minutos? Não sei. Não, não tem ninguém que consegue fazer essa hack em 15 minutos. Causou programa. Nossa, meus dedos. Essa hack não é, é uma hack de 15 minutos. Oi, Val. Eu tava olhando o link, o Ana Cláudia. É... Nossa, eles colocam duas salsichas aí? É isso mesmo? Parece... Parece hot dog de prata, né? É gigante, cara. Muito grande, meu Deus. Ah, tem vários tipos. Ai, meu amor. Caraca. Quantas você quiser colocar? Ah, caramba. Ana Cláudia, quero. Provavelmente é pro programa. Aqui em São Paulo, Val. Oi? Não entendi. Já viu cachorro quente com mais de uma salsicha aqui em São Paulo? Oi? Não entendi. Já viu cachorro quente com mais de uma salsicha aqui em São Paulo? Eu nunca fui pra São Paulo comer cachorro quente. Ah, mas é assim no interior mesmo a cabeça. Aham. Em algum lugar, em algum momento da sua vida. Você viu? Sim, já. Tem como comprar adicional de salsicha? Ei, Venom, play, beleza? É sério. Tem como ter adicional de salsicha. Entendi. Nunca vi não. Mas que legal, Ana. Fiquei com vontade. Joga na boca de ver. Boa noite, Venom. É, Venom. Já tive muitos... Ó, fala. Já avancei bastante. Muitos progressos. Caramba. Nossa, Val. Mike. E aí, Mike? Obrigado pela inscrição. Tchau quente no prato. Aí sim, hein? Você mora perto de Osasco, Tata? Hum, não. Eu moro no ABC Paulista. Saiu saúde hackeado, ó. Moro uns quarenta minutos da capital de trem. O carro deve dar umas três horas, duas horas. Não sei não. Carlos Eduardo tá pistando. Não sei não. O Gleison só o Luca do interior. Eu sou do interior de São Paulo. Não sei não. Não sei não. Não sei não. Longinho? O que que é longinho ali, né? Onde eu moro? Eu moro. Corre. Afgames. Afgames. Boa noite. Tudo bom? Afgames. Ah, o Anderson é do interior também. Eu vou pro interior, mas eu vou pra Americana. Americana é longe daí, né, Lu? É. Eu acho que é. Mike, tá difícil pra caramba isso aqui. Eu vou pra... Tem uma amiga que mora em Americana. Eu vou direto pra casa dela. Tem rodeio aí, Lu? Onde você mora? Sai em Barretos. É perto de Barretos, mano? Não é tão longe não, Barretos. Se eu falar de Bauru, eu preto. Já. Eu moro perto. Tipo, 150km mais ou menos de Bauru. E... Eu preto também. Peraí. Vamos ver. Valeu, eu cheguei, Miss. Valeu, eu cheguei, Miss. E aí Lucas, é a mesma fase só que eu já passei duas Deu ruim Passei duas, pelo menos, e oito horas, nossa vai dar oito horas de live daqui a um minuto Muito delícia Fechado Fechado Quero dar o link para doar Não tem cara O super chat do youtube ainda não ativou Só tem o comando do ar Descamação do ar Que é via paypal Sua mensagem aparece na live e tudo Só pegar esse link Do nightbot E funky Funky, boa noite Chocoipacfa Sede onde? Sou de São Paulo, interior Ignorante ontem fez a live de 24 horas Quem que fez? Bora fazer isso aqui Deu ruim Aveline, seja bem-vinda Obrigada pela inscrição Muito obrigado Nossa Deu demência agora E aí Henrique Beleza Não, faço pejor de nenhum jogo Eu até teria paciência De fazer speedrun Cata massinha de cabelo Ruivo E carinha fofa Viu, Tata? Ai, Ana Obrigada pelo carinho Tipo, sou um doce Eu sou um doce Doce Dá ruim É difícil achar o pixel direitinho Tá saltando muito antes Ai, falar que eu tava olhando jogo No caso já era É, Ana Cláudia Eu sou uma pessoa bem difícil de mudar Mas no geral eu sou uma doce Mas eu sou, tipo Eu sou a pessoa mais caurinha do mundo Caramba Quase lá, galera Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui Deixa um like, gameplay Obrigado aí, por compartilhar Graças a lá, o AF O Carlos Eduardo ainda tá procurando de alguém Com a oportunidade de todas as meninas É É velho, em 23 aninhos Aí sim Onde o Luffy amarrou o jegue O jegue do Luno Obrigado pela inscrição, viu? Ana Cláudia Ai, deu Quase bateu na minha cabeça Boa noite, Venom Bom descanso Obrigada pela presença Olha, ele tá na torcida Arrasou Quase lá, galera Ah, entendi, cara Obrigado, Lilian Live Tinder Live Tinder Live Tinder Tinder Game Oito horas de live Passou em três fases Confere, confere Nossa, cara Que difícil isso aqui Deixa eu ver Onde que eu tô errando E Ana Júlia Tudo bem? Boa noite Interessante, né? Bem-vindo Nossa, tá difícil pra caramba isso aqui Galera que tá chegando Oito horas de live É, velho O que eu não faço pra manter o vício Ops, vou vocês Como é que é? O que eu não faço pra manter o vídeo O vício Aliás, tô zoando O que eu não faço pra manter o vício Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, obrigada por ter assistido a todos O que não aparece na tela do ação? Aparece, Mike! Tá, tu já começou as lives do live, né? A do ação via Paypal aparece também É uma som do ar, seria o link, deixa eu ver Peraí que eu digito Nossa, tá meio... bem dormido Por que você não deixa eu digitar? Ei, Maurício Vai jogar Você tá me ouvindo? Oi, claro Tá me ouvindo? Eu sou te ouvindo Alto e claro Beleza JVMedia não foi vermelho ontem E hoje, sete e meia da noite O que você tá falando era minha, galera? Liga não Opa O que? Mas eu fiz isso porque eu quis, não porque você tava aqui Cara, que difícil isso aqui Ou você acha que foi por você? Eu ainda não tô entendendo como funciona esse jump Nossa, Meratu Tá meio doidão Tá, Matheus Tá, Matheus É hora de... Beleza Beleza Eu também, Carlos Vamos dois Tá na hora da gente passar, né? Tá na hora já, né? O que vocês acham? Nossa Eu acredito O Wallace acredita Isso aí, Wallace Obrigado Ainda O Wallace Ainda O Wallace O Wallace Ainda Caramba, dedo coçar é estranho, bem na ponta do dedo Ô Rian, por que você trocou sua foto? Eu nunca vi você nessa foto Gostei Obrigada Bom dia Pablo Games, tudo bom? Obrigado Vitão, até as... até as 5? Quem quer até as 5? É, até as 5 Ah, até as 5? Ah, pensei se fosse até as 5 da manhã Só agora qualquer ficha Tata sincera Por que Ana? O que eu falei demais? O que é isso? Porque o Rian tinha a falta de um ídolo meu, não Isso parece o corpo da volta do Rian que você estiver falando Ou o Rian tinha a falta de um ídolo meu E aí eu vi agora que... Seu sacrifício E aí Tigre Bebum, beleza? Boa noite Tigre E aí É, então, é porque ele tinha a falta de um ídolo meu E aí... E aí... Há um infinito além E aí... Não te cansas? Geraldo Não me canso Este... Então... O jogo... O jogo... O jogo... O jogo mais... O mais gostoso... Nesse lugar... O lugar... Entra na caô... Me... An... Tata... Tata... É eu, tigre Mas eu gostava de te ver o dia aqui na live Só vi agora, Rian Será que a gente vai fazer invasão daqui a pouco? Chateada Mas pode deixar aí a foto Rupo, quantos likes tem aí no seu compadre? Quando eu paro Tomara que venha, tigre Tomara que venha, elas foram muito bem-vindas É, tem o Mario bebê no Yoshi's Land Que é penúltima fase, galera Antes de eu caçar a principal Isso, volta a dia Eu gosto de ver o Tiki Morri Eu também não gosto do choro do Mario Do Mario não, mas eu gosto do jogo Eu acho o jogo muito legal Quase, galera, quase Foi muito par Fala, Camila Seja bem-vinda Boa noite, Camila Seja bem-vinda Nossa, passei direto Que vergonha Ela é nova no canal Manda salve Salve, Camila Salve pra você, Camila Tão 109 pessoas assistindo Que delícia, né 69 O Mario falou que tinha 77 Morri Eu vou me invasão bem gostosa Daqui a pouco Vou me invadir o que? Vai virar a sua casa Obrigada Você vai ver Vai me assaltar? Não O celular já tá aqui comigo Obrigada Obrigada Obrigada, Oblivio Obrigada, Lucas Pelos elogios Oi, Américo Vindo Quanto tempo Meu vizinho Ele mora na cidade do lado Nossa Cidade do lado De trem De trem São 10 minutos Da minha cidade Amo fadas com a foto da Tata Emenda Vocês apertam Olha só Não, Santa Claudia Eu quero minha parte Direitos autorais Quantas dúzias tem uma dezena Obrigada, Camila Obrigada, Camila Pelo like Bora Marcar um encontro, Américo É a fraqueza Tão pertinho 245 likes A Caroline mora em Santo André O Gabs mora em Santo André E o Hashiro mora em São Paulo Dá pra fazer um encontrão Só da galera da Bersin Obrigado, Camila Eu moro perto do Hashiro Sabia? Não Oi Oi Ei, Gabriel Nossa regata que você tá hoje É bonita Não entendi Desculpa A regata que você tá hoje É bonita É bonita? Tem uns Tá escrito nela O que que tá escrito? Tem um monte de coisa escrita Eu não sei dizer o que é o certo Ah Olha o Mike O Brasil que eu quero É um Brasil Que não tem o que sacrificar o Yoshi Olha isso Obrigado pelo donate, cara O Brasil que eu quero é um Brasil que não tem que sacrificar o Yoshi Tadinho Obrigado pela doação Boa noite, carlos Boa noite, carlos Bom descanso Nossa, cara Meu querido Tamo junto Eu tô conseguindo Pessoal, mandem conversa no WhatsApp pro... É Mike? Não é Mike? Isso É Mike Sonhos para o Mike Foi isso que eu quis dizer O que uma pessoa faz doação Você tem que mandar por você Essa regata se achando o Leo Stronda Essa regata Vai logo Super É um monstro Val, tá lindo Muito bem de regata Veste muito bem nele Quanto tempo de limite para moderação? Como assim? Quanto tempo, Val? Ah, cara Fiz errado Ah, vamos ver o que tá escrito aqui Aviso muito importante Para o level Adiante Deixa o Y Depois Cancelar Sua capa Beleza Eu já tinha passado pela fase Então eu tenho que Ir por aqui Tempo limite para ser Moderador Não tem tempo limite, Val Ah, a gente que agradece Pela doação, Mike Muito bom Cara, achei super bem feita A sua A mensagem da doação Parabéns E os da Carlos Brilhar para a inscrição Novamente Obrigado Ah, mandei loot É pra sempre, Val Até Algum administrador Remover Mas Se não remover É pra sempre Boa noite Footgames Tudo bom? Descriva De novo Então o loot está zoado De novo Provavelmente Acho que zoou Ah, foot Vou fazer live amanhã Vocês aparecem É o Américo Livezeiro Não, Américo 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 Qual motivo pra remover Então Se a pessoa ficar muito tempo ausente Ou ela fizer uma cagada muito grande Aí a gente É uma loot Joga demais Come Ah, chegou a ser loot Footgames Tudo bom Deve ser, tá? Abuso de poder Também Passar muitos motivos Mas geralmente É bem difícil a gente Remover o moderador De alguém Caraca A gente volta aí Tá online Muito bom Valeu, Valeriano Ó o Valeriano aí Beleza, lindona Boa noite Tudo bom? Fazendo live Jogo de Justice Ei, Daddy Beleza? Luiz, tá bem Eu mandei o último Você me chama É, chega Oi, eu falei com você, Liz A Tata Tudo bom? Deu Boa Boa É, aqui Beleza, galera Easy Easy Achei fácil Ah, mentira Que pessoa Achei Easy GG GG, galera Galera, vamos ver o que nos aguarda Vamos ver o que nos aguarda E Dadasson Ei, Lucas Beleza? É sério? É sério que você vai entrar nesse castelo? Eu vou entrar nesse castelo Pra ver o que nos aguarda Ai, eu vou entrar nesse castelo De manhã Nossa Eu vomito, gente Eu vomito Beleza Beleza E Josemar Beleza? Morte Vai ficar três dias nessa rata Morte E a transcrição Josemar Karo... Kaiyomi Beleza? Beleza Eita, Rian Não, também Pode agarrar aí só pela blusa Deixa eu ouvir a música, gente Não ouvi a música Nossa, cara Gostei da música Mas fica beleza, né, gente? Você vai ficar da música Não, também Não Não, também Não, também Quase, tá indo Lulindo de regata Olha Seu loot chegou Obrigada pelo loot, Tata De nada Nossa, galera Que difícil Calma aí Eu lembro A gente fica na rira Do peste Da infernidade Não é Que sentido Meu Deus Ai meu Deus O que? O que? O que é isso? O que? O que é isso? Estratégie. Jacob é... I'm trying. I'm trying, but my son is... Brennan Paiva. Obrigada pela inscrição. Essa vai ser a fase que vai selar tudo. Boa noite, Daniel Brito. Quanto tempo, moço? Tudo bom? Cara... Não, Glissman, aqui é Kylo. Kylo, 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 Kylo. Eu acho que vou ter que deixar o mesmo nome aí, né? Mesmo o nome da descrição do jogo. Ai cara, que difícil. Faz tempo que eu não te vejo, Daniel. Como é que você tá? O Luca vai sair daí tremendo. Fome... Eu fui no banheiro esse tempo todo, Luca? Alguma vez? Não tô entendendo. Você foi no banheiro alguma vez? Não. Vai na reina... E tirar um coro nessa e leve, sim. Só que isso aqui deve ser Kaiser Hard. Os dedinhos, pera, socorro. Já estão pedindo socorro, Lilian. Tá bem, Daniel. E já pá, bom dia, mina que fica na calca, cujo nome não lembro. Ó o Danilo, ó. O Danilo mandou um... Dando um bom dia pra gente. Bom dia, Danilo. Oi, Kylo, boa noite, tudo bom? É a última fase, galera. Tá cedo, Mike, não vai não. Vai que bolo. Eu li, ô, Derry. Eu li que você escreveu. Daniel, é Tata, tá? Só pra constar o nome. Caramba. Pode ser ou não. Quando é o que? Não foi você? Lucas, sei que você sabia. Vamos ver. O universo está em minhas mãos. Eu tenho que aceitar esse desafio, né? Só que não é um desafio pra hoje. Cara, que loucura. Eu fico aqui. Mas, talvez eu perco a fita que ele está ficando inclusive. De onde? Tudo bem. Eu fiz isso aqui. Eu tenho que me entregar. Meu Deus, eu tenho que ir. Que loucura Locutora? Como assim locutora? Obrigada pelo elogio Muito rápido Muito rápido Impossível Pitch Haria Ninguém no mundo consegue Não sem uso de programas Caramba O Deep consegue Duas canções Doas canções Doas canções Estão bem Doas Doas anteriores Doas Ordem O salutor diz aí Diz Que eu tô aqui Só assim galera Como que assim? Que doente isso aqui Boa noite Sayori Boa noite Sayori, tudo bom? É, eu percebi que você tá na Disney Acho que eu não vou Hoje eu não vou ser o primeiro brasileiro a zerar essa hack Tá muito doente esse nível Caramba, tem que soltar antes Não Beleza Olha esse Otávio Isso é um Otávio Cara, é muito no Pixel Eu não sei escrever a live Sabe escrever a live O Hashiru desistiu? O Hashiru chegou na Pestela? Ah... Caio, o Hashiru não chegou nessa fase Acho que ele desistiu na segunda fase Só que ele viu antes o que aguardava ele Já eu não vi muito não Beleza Olha esse Mike O Lucas é muito de boas E a Tata tem uma voz linda menor 3 O Mike manda uma noite e cita o seu nome Tata Oi? Mas eu não tô enxergando Obrigado, Mike Lê pra mim o que ele escreveu 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 Não é qualquer um que faz não Não consigo passar essa fase Demorou Galera Bora fazer uma invasão Já era Isso aqui tá muito difícil Fazer uma invasão Nossa, meu dedinho tá doendo Daniel, não vai ser agora Que eu vou passar não Tá muito complicado Vamos ver o que ele tá fazendo live Boa noite AF, beleza? Essa é a Kaizo Provavelmente é Kaizo Hard Galera Essa já é um nível Totalmente diferente Que eu encontrei até agora Fiquei desplegada pelas divulgações Meu querido Mais uma vez Eu vou conseguir Galera Não saiam Vamos fazer uma invasão Em um canal aqui Obrigada, tchau Para Quem tá fazendo live? Vai de canal Dominix Dominix Ai meu Deus Oi Oi Vai ser hashtag Você Hashtag Qual foi o termo que usou? Eu vou ser o mestre Hokkaizo Mestre Não Hokkaizo Hokkaizo Daniel, fica pra invasão Hokkaizo Vai ser assim galera Hokkaizo Tipo Em sintonia com o Hokkaizo Vocês sabem o que é o Hokkaizo? É como se fosse o É o ninja Tipo Quem assiste Naruto vai entender A referência O meu jeito ninja Eu vou virar um Hokkaizo galera Aqui é o canal Dominix galera Nossa mega Bora lá todo mundo Bora lá todo mundo Hokkaizo Eu vou ser um Hokkaizo O mestre dos Kaisos Bora lá galera Eu tô com a cabeça torta já Já tô vendo tudo torto Lirando Ô Sayori Obrigado Mas quem é Aí sim Aí sim galera Bora lá todo mundo Nossa subiu Tá subindo galera Vamo lá Vamo lá Que vazão agora é essa Bora lá chegar É cada hashtag melhor que a outra Caraca velho Hokkaizo A invasão do Coisa? E a Ana tá aí Então deve ser do Do live Estranham A Ana por aí né Aí sim galera E tá jogando uma Kaiso também Pra que eu vou ser o único mestre Hokkaizo Da Chef World Aí sim galera Chega mais Vamo lá Cheguei na última Cheguei na última Cheguei na última Cheguei na última Galerinha Vai plantar Mil e um Cara Aqui a última fase Certeza que é Kaiso Hard Racheiro Deixa o like aí pessoal É muito tensa Tá jogando um Kaiso aqui Exclusivo Aqui do nosso Luka Mega Striker Primeira vez aqui Travendo pra vocês Kaiso Deixa o like aí E se vocês quiserem Se inscrever Fiquem à vontade Pra se inscrever No canal Subiu 20 Umas 24 pessoas Tem 48 Eu tô assistindo Aí sim 24 pessoas Mais ou menos Valeu Ryan Ou Rian Obrigado pela inscrição Bem vindo Vamo chegar 200 likes Esse é meu jeito Valeu Lu Obrigado pela invasão Ele não me xingou ainda Mario Boom Mario Boom Rokaiso Meu jeito ninja Eu não meio no Mario Boom Aqui Primeiro Primeiro vídeo De Mario Boom Aqui no Youtube Meu jeito ninja Essa aqui não Passou lá mano Passou A Chef World Muito obrigado Mais uma vez Galera que tá escrevendo Ativa o sininho Que a gente faz live Todos os dias Também aqui Lives diárias Diárias Cara que tensa Kaiso Fala aí FGames Fala aí CASTELO Puta aqui Opa Tá no castelo Mano Show de bola Passou lá Aí sim Cara O Hashiro Vai ficar lá Pra sempre Não Passou aquela fase Tá ligado Não O Hashiro Tá achando que Eu tô ligado Que é muito difícil Que eu vou ficar Lá pra sempre Eu vou deixar registrado Isso Eu vou passar Eu vou passar Vocês vão ver Eu acredito Eu acredito Também Eu também acredito Tomara Tem que editar Isso aí galera Obrigado pra quem invadiu Bora lá galera Temos 53 pessoas aí O Lu evoluiu muito Beleza Obrigado E o React Vamos ver o React Galera Boa noite Leon Obrigado pela presença Vamos ver que React é esse Vamos aproveitar React do que mesmo era? Era o Aquele anime Qual que é o nome do anime? O que é React? Tipo eu assisti um vídeo E reagi a ele Ver o que É Será que eu vou virar Caio? Galera Temos 55 pessoas Vamos lá Fazer uma moral O link da live Do Dominix É esse aqui galera Bora só assistir Agora eu vou verificar Um Boku no Hero Abertura 1 Vamos fazer Se não der strike Vamos ver Boku no Hero Meu Deus Era passar por cima Eu não sei do que você está falando Estou perdida É um anime Esse bode está trolando Beleza Vamos ver Abertura 1 E aí Seymar Como você está Tudo certinho Beleza 55 pessoas Galera Muito obrigado Para quem está Visualizando Dá uma Visualizada Lá no canal Do Dominix Faz lives Também De Mario E outros jogos Você